Olá, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos, obrigado pela presença de todos que estão aqui conosco nos Encontros Empresariais 2021. Antes de mais nada, devo avisá-los, este evento está sendo gravado e será postado posteriormente no canal do Sebrae Bahia no YouTube, bastando acessar arroba Sebrae Bahia, o canal do Sebrae Bahia no YouTube e posteriormente ver esse evento aqui, esse encontro e também acessar os outros encontros que já passaram e os que virão. Bom, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos aqui neste que é o sexto dos encontros da série de Encontros Empresariais 2021, Estratégias para a Retomada do Crescimento Empresarial na Bahia, uma iniciativa do Sebrae Bahia e entidades empresariais e institucionais que compõem o seu Conselho Neliberativo, quais sejam FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, a FAEB, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, a FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a FCDL, Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado da Bahia e a FACEB, Federação das Associações Comerciais do Estado da Bahia. Este evento exclusivo tem como objetivo debater e produzir um documento executivo com proposições ao ambiente dos pequenos negócios que contribua com as políticas públicas e empresariais e com a aceleração da retomada econômica baiana. O nosso encontro de hoje terá como tema os desafios e oportunidades e o futuro do agronegócio na Bahia. Caso você não tenha ainda se inscrito nos demais encontros que nós teremos, basta você acessar esse link aqui, bit.ly com y barra encontros empresariais 2021 com iniciais maiúsculas. Então, acessando esse link, você vai entrar num formuláriozinho e pode escolher algumas outras palestras que ainda teremos, tá? No final do evento aqui, eu vou listar para vocês as outras palestras ainda, mas ainda temos mais três encontros, dois encontros pela frente aí. Vamos lá. Nós temos alguém com o microfone aberto, vou pedir para fechar nesse momento. Obrigado. Vamos lá. Então, aproveitando que esse evento aqui e os demais estarão também, já foi criada uma playlist no canal do Sebrae Bahia no YouTube, acesse o canal do Bahia no YouTube, além de acessar a playlist dos Encontros Empresariais 2021. Você também aproveita que já está lá e inscreva-se em nosso canal, acione o sino caso queira ser notificado para os próximos vídeos que o Sebrae Bahia posta. O Sebrae Bahia tem postado vídeos constantemente, tem muitos conteúdos para micro e pequenas empresas, para o ambiente de negócios como um todo, os pequenos negócios. E aproveite também e siga o Sebrae Bahia nas redes sociais, acessando o arroba Sebrae Bahia. Bom, antes de mais nada, eu quero avisar aos nossos, a você que está aqui conosco, que eu já agradeci e reforço os agradecimentos pela presença, que vocês poderão participar dessa primeira etapa do nosso encontro de palestras, mandando perguntas, fazendo comentários e considerações no chat aqui do nosso sistema aqui pelo Zoom, tá ok? Então, façam suas perguntas, não deixem de participar não. Participando aqui no chat e posteriormente nas oficinas, vocês estarão também contribuindo para esta iniciativa de desenvolver um documento com proposições para a aceleração da economia baiana, tá? Então, antes de, sem mais considerações, eu vou convidar aqui para abrir o nosso evento, nosso encontro de hoje, o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Cury. Jorge Cury, obrigado mais uma vez pela presença, fique à vontade. O microfone, Jorge, está fechado. Agora. Pronto. Boa tarde, Rafael, que tem conduzido com muita tranquilidade e muita presteza esses nossos encontros e que eu diria que tem me surpreendido a qualidade desses encontros, realmente nesse período da pandemia e que as lives e que todos esse tipo de reuniões remotas tenham ocorrido, tem me chamado atenção todos os eventos que eu tenho participado dos encontros empresariais. E eu tenho certeza que vamos ter hoje mais uma tarde rica de informações e de conhecimento. Quero mandar um abraço especial para o nosso querido presidente da Federação das Associações do Agronegócio, da Agricultura, nosso querido amigo Humberto Miranda. E ele, com certeza, vai conduzir com muita maestria os nossos palestrantes, tanto o João Paulo Caetano, da SEI Bahia, como o Davi Schmidt, do Grupo Schmidt. E eu tenho certeza que eles vão trazer informações, conhecimento, orientações, para que possamos ficar cada vez mais sintonizados com o momento. Nós ficamos muito felizes em saber que o setor agrícola tem sido um dos setores bem sucedidos em nosso país e em nosso estado, mesmo com as dificuldades do momento. No entanto, não custa nada a gente estar ouvindo o que pode ser feito para melhorar aquilo que pode ser feito para criar mais condições de se desenvolver melhor. E para aqueles, inclusive, que estão com alguma dificuldade, que estão com algum problema, de que maneira eles possam efetivamente sair da dificuldade, sair do problema e poder, exatamente contando com a fala dos que vão nos presentear hoje, saber que eles podem fazer alguma coisa para resolver o seu problema. E nós, do SEBRAE, estamos ao lado de vocês para poder, efetivamente, criar essas condições. Quero mandar um abraço para todos os nossos colegas do SEBRAE que estão presentes, na pessoa do nosso nosso colega, o diretor Cabral. Quero também aproveitar para parabenizar e desejar êxito no próximo encontro também a André Gustavo, aí da nossa SCDE, como a Isabel, aí da UGE, que tem sido a área técnica, que tem trabalhado com muito denodo para fazer com que esses encontros possam ser produtivos, possam ser eficientes. E vou aproveitar também para todos vocês que já estão conosco nesse momento, ligue para seu amigo, ligue para seu colega, ligue para seu vizinho e diga a ele que venha assistir esse momento, que eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender do que puder aprender, ouvir e colher de orientação desse encontro, esse encontro empresarial, desafios e oportunidades para a retomada desse momento através dos negócios rurais, através do agronegócio, do grande, do médio, do pequeno e do micro, da agricultura familiar, de todos. Eu não tenho dúvida se eles estão bem, o segmento está bem, com essas informações vão poder crescer, vão poder melhorar. Portanto, Rafael, portanto, meu querido colega, amigo Humberto Miranda, nosso conselheiro do Conselho do SEBRAE, presidente da Federação da Agricultura da Bahia, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, estou certo de vamos ter uma grande tarde de informações para o segmento agora. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, então, pelas palavras iniciais, nosso superintendente, o superintendente do SEBRAE Bahia, Jorge Cury. Muito obrigado, Jorge, mais uma vez. Bom, para falar um pouco sobre os encontros empresariais 2021 e também para conversar sobre a metodologia que teremos nesses encontros, nesse encontro de hoje também, com as oficinas posteriormente, eu vou convidar a minha colega Isabel Ribeiro, Isabel Ribeiro, que é gerente adjunta da Unidade de Gestão Estratégica do SEBRAE Bahia. Isabel, fica à vontade, está com você. Bel, você está sem áudio. Está faltando áudio aí. E agora? Tá, tá ok, sua apresentação está no ar também. Se você puder colocá-la em modo tela cheia, melhor. Tá. Bom, gente, mais uma vez, obrigado a todos, né? Obrigado, doutor Cury. Nós estamos em equipe, é uma equipe que a gente tem entrosamento do CDE, André, Rita, Kátia, nosso querido Rafael, pelo MC, Sérgio Gomes, nosso gerente, e Vitor, pela UPM. Então, trabalho em equipe, que a gente está muito feliz de participar desse processo. Agradecemos aos palestrantes, a João, a Davi e ao nosso mediador, representando a FAEB, doutor Humberto. E vou falar aqui rapidamente, André tem falado, a gente tem batido essa bola, eu vou ser super rápido. Na verdade, André, juntamente com a UGE, nós fomos desafiados pelo presidente do CDE e pela diretoria executiva a promover encontros onde a gente possa discutir alternativas para a retomada do crescimento que considere a inserção das micro e pequenas empresas e a questão do empreendedorismo. Quando a gente construiu isso, a gente fez questão de não deixar um segmento fora dessa discussão. E a ideia também é que a gente, com representantes do segmento, depois nas oficinas, como o Rafael falou aí, a gente faça um brainstorm de estratégias que possam hoje, no caso, incluir o agronegócio e também que isso vai contribuir para o nosso planejamento executivo anual, executivo anual 22, que nós estamos já em fase de construção e também construir um documento positivo dessas estratégias que serão assinadas por todas as entidades que estão assentadas no Conselho Deliberativo do SEBRAE para entregarmos o poder público e outros parlamentares que possam influenciar o ambiente da pequena empresa. Então, são oito encontros. Os encontros se dividem em exposição, dois expositores e um mediador. E, no final, a gente tem essa oficina, considerando, inclusive, o conhecimento que foi colocado por esses dois expositores e mediadores. Como eu falei, o objetivo é a gente pensar em alternativas que possam inserir o empreendedorismo, a micro e pequena empresa, no desenvolvimento do Estado da Bahia, especialmente depois, quando eu digo depois, e quando todos nós estivemos vacinados. São eventos online, têm sido realizados todas as terças e quintas, de 15, 30 às 18 horas, com exposições, debates, oficinas. A gente está compilando esses documentos e vamos sair com alternativas, indicação de setores, segmentos e temática. O nosso planejamento executivo 22 e também desenhar um documento para entregar ao poder público. Já tivemos, né, o primeiro seminário, o seminário que a gente teve, foram os impactos dos investimentos públicos que estão em curso ou que estão sendo contratados pelo governo do Estado. Tivemos a presença de Paulo Guimarães, pelo SDF, Gustavo Peceltos, pelo Corecom, e doutor Reinaldo Sampaio, pelo Abirrocha. Em seguida, discutimos essa questão que está muito grave, né, hoje mesmo, as micro e pequenas empresas, principalmente aqui, não estão no setor, né, do impedido de funcionar, né, economia, serviços essenciais, têm enfrentado com grande dificuldade esse ciclo de pandemia e a gente apresentou com a doutora Mariana Viveiros, com o doutor João Tudes, que inclusive faz parte desse CDE, e doutor Paulo Cavalcante, né, como é que essas pesquisas e estudos de como é que essas micro e pequenas empresas têm enfrentado e propõem alternativas para pensar nisso no futuro próximo, né. Também, em seguida, a gente também está passando por um processo de transformação digital e foi discutida a questão de como é que a transformação digital no comércio varejista vai conviver com o comércio tradicional. Tivemos a presença de uma especialista em e-commerce, Viviane Vilela, diretora do e-commerce, Everton Visco, um homem especializado em shopping, e o nosso conselheiro Alcânio Tauil, que foi o debatedor. Em seguida, tivemos o impacto, né, da presença de segmento da saúde e educação na cidade de micro, de médio e pequeno porte. Como é que esses segmentos contribuem para levar não apenas o desenvolvimento desses dois segmentos, como também inserir os pequenos e micro empreendimentos na sua cadeia produtiva. Tivemos a presença de doutor Delfim, professora Viviane Brito, do grupo Vila, e o professor Paulo Henrique, professor, que ele foi meu professor, mas ele é economista, que foi o mediador. Tivemos recentemente, muito boa também, todas as palestras têm sido muito boas, uma palestra sobre internacionalização de negócios, com a presença de doutor Ângelo Calmon, representando a vice-presidência da FIEB e o Comex, Patrícia Orrico, também representando o programa internacional, aqui uma parceria da Sebra FIEB, e o nosso colega do Sebra Nacional, que cuida da internacionalização, Gustavo Mello. E hoje estamos tendo a felicidade e a oportunidade de discutir, eu até escrevi aí no chat, né, um setor que tem muito destaque na nossa economia, que eu acho que também arrefece, né, essas questões de crise, recuperação de PIB, que é o agro, né, como é que vai ficar os desafios e as oportunidades para o agronegócio. Desculpe aqui, o nome está desatualizado, mas vamos ter João Paulo da SEI, que é um especialista em PIB do agronegócio, doutor Humberto Miranda, nosso vice-presidente do CDS, era o nosso mediador, né, representando a FIEB, e David Schmidt, que é uma experiência viva do agronegócio aí no oeste da Bahia. Dia 13, vamos falar do setor que vai precisar de muito apoio para se recuperar, que é o setor da economia criativa e do turismo. Vamos falar com a Carlota Agostichal, que terminou de fazer um estudo profundo na SEI, sobre a economia criativa, o Roberto Turan e Pedro Costa, esses representando os segmentos do turismo. E, finalmente, vamos falar da contribuição, no dia 15, das startups para o futuro da Bahia, com o Camilo Teles, que é um empresário do segmento, que, inclusive, agora, né, recebeu um aporte, teve um crescimento, o Rubens Delgado, que é presidente da Sofitex, e o Rodrigo Paulino, que é o coordenador da Câmara de Inovação e Tecnologia da FIEB Comércio. Então, como vocês perceberam, não teremos nenhum tipo de segmento que vai ficar de fora e temos sido enriquecidos com grandes contribuições e, depois, com as oficinas para a gente produzir esse documento. Desejo a todos um profícuo evento e, agora, passo a palavra para Rafael, que vai devolver para o doutor Humberto. Bom, muito obrigado, Isabel Ribeiro. Vocês conferiram aí a apresentação de Isabel Ribeiro, que é gerente adjunta da Unidade de Gestão Estratégica do SEBRAE Bahia, uma das responsáveis, junto com André Gustavo, assessor do Conselho Deliberativo Estadual, pelos Encontros Empresariais 2021. Então, tratando, trataremos, então, reforçando aqui, tratando sobre os desafios e as oportunidades e o futuro do agronegócio na Bahia, eu vou apresentar a todos vocês que estão aqui presentes, os nossos convidados de hoje. Então, iniciando por João Paulo Caetano. João Paulo Caetano, que é economista e mestre em economia pela Universidade Federal da Bahia e também é coordenador de Contas Regionais e Finanças Públicas da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. João Paulo Caetano, muito obrigado pela sua presença aqui conosco nos Encontros Empresariais e muito bem-vindo aqui também. Eu que agradeço a oportunidade. Ok, meu caro, obrigado. Então, nosso segundo convidado de hoje é Davi Schmidt. Davi Schmidt tem bacharelado em gestão tributária e administração e controladoria pela Faculdade Alves Faria de Goiás. Foi presidente e vice-presidente também da Cooperativa Educacional de Barreiras. Foi também vice-presidente da Associação dos Produtores e Irrigantes da Bahia. É presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras. E também é sócio-diretor administrativo do Grupo Schmidt Agrícola, selecionado pela revista Forbes Brasil como uma das 100 empresas mais representativas do agro em 2019. Davi Schmidt, portanto, muito bem-vindo aos nossos Encontros Empresariais 2021. Muito obrigado pela sua presença aqui também conosco. Obrigado. É um prazer, Rafael, estar aqui presente nesse evento. Esse magnífico evento que eu acho que vem a calhar numa situação que nós nos encontramos, né? De pensar o futuro, olhar o futuro e buscar as oportunidades que elas existem. Ok, meu caro. Muito obrigado. Bom, o nosso terceiro convidado de hoje e que vai mediar o painel que veremos a seguir é doutor Humberto Miranda, que é médico veterinário pela Universidade Federal da Bahia. É produtor rural. Foi também prefeito e vice-prefeito do município de Miguel Calmon. E no município de Miguel Calmon também foi presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária. Foi presidente do Conselho Municipal das Associações Comunitárias Rurais. Foi presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Miguel Calmon, bem como coordenador regional da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Também foi vice-presidente, superintendente adjunto e diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, regional Bahia. Atualmente é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia. É também presidente do Conselho de Administração do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural na Bahia. E é vice-presidente do Conselho Deliberativo Estadual do SEBREA Bahia. Humberto Miranda, muito bem-vindo aqui aos nossos encontros empresariais. Obrigado também pela sua presença aqui. E eu já deixo com você a direção do nosso painel. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Começo aí parabenizando aí toda a equipe do SEBREA em seu nome, o nome de André, de Isabel, que estão aí à frente desse projeto bacana. A palavra é essa aí. Num momento tão difícil que todos nós estamos passando. e o SEBREA, que é responsável pela capacitação, qualificação e orientação dos pequenos negócios aqui no nosso estado, na Bahia, no Brasil inteiro, mas em especial aqui na nossa Bahia, está tendo essa iniciativa de discutir o tema da retomada da economia, dos desafios e das oportunidades. E mais que isso, ao final, vai fazer um documento com proposições fruto dessa discussão coletiva, que também é uma coisa muito legal você socializar a discussão de problemas que afetam toda a sociedade, que afetam todo o setor produtivo. Então, muito bom. Parabéns pela iniciativa. O SEBREA da Bahia está de parabéns aí por essa iniciativa. Saudar aí o nosso Jorge Cury, que é o superintendente, a sua diretoria aí, Cabral, Franklin, que também são pessoas que estão aí liderando o SEBREA aqui da Bahia, com competência, com seriedade aí, fazendo com que as coisas aconteçam aí no nosso SEBREA, tão importante aí para o nosso Estado. Quero saudar aí os nossos palestrantes aí, Davi Schmidt, que é produtor rural, amigo lá da nossa região oeste, uma jovem liderança aí que vem contribuindo muito para o desenvolvimento do setor. E também o nosso João Paulo, que é da SEBREA, que eu tenho certeza, João Paulo, que vai nos passar aqui números, panorama do setor agropecuário, que vai dar subsídio para a gente abrir uma discussão aqui, muito salutar aqui nessa tarde de hoje. Quero também saudar aí todas as pessoas que estão nos acompanhando aí no nosso link, em especial os presidentes de sindicatos, que têm visto aí muitos aí que estão presentes aí junto conosco. Um abraço a todos vocês, são parceiros, nos ajudam aí a discutir o setor agropecuário e também o pessoal que está nos acompanhando aí no YouTube. Mas bom, antes de passar a palavra para o primeiro palestrante, que é que, na verdade, a gente está aqui ansioso para ouvir, para abrir essa discussão, queria fazer rápidas contextualizações aqui sobre o tema, que é um tema para o nosso setor extremamente importante, o setor agropecuário, que nesse momento de pandemia, que afetou todo mundo, todas as economias, todos os países, todos os setores. Enfim, mas o setor agropecuário teve um diferencial, ele precisava continuar trabalhando, ele precisava continuar produzindo alimentos, até para a segurança sanitária das populações, até para a melhoria das defesas orgânicas da população, que precisava ter alimento à mesa, em quantidade, em qualidade. E foi mais um grande desafio que foi posto ao setor agropecuário mundial, em especial ao brasileiro e em especial também aqui ao nosso baiano, que a gente está aqui como baiano falando, o nosso Sebrae da Bahia. E foi um momento de prova de que o setor realmente está preparado para enfrentar as adversidades. Já não basta as adversidades normais do Brasil, do custo Brasil, dos nossos problemas de infraestrutura, dos nossos problemas de segurança jurídica, mas ainda veio um problema de saúde pública. E os produtores, os trabalhadores rurais, tiveram que se adequar a esse momento, cumprindo as normas, cumprindo as legislações, mas continuar trabalhando, continuar produzindo. Então, com essa abertura, e que a gente vai falar aqui, já desmistificando um pouco, senhores e senhoras, a palavra agronegócio. No Brasil, houve uma distorção da interpretação de que agronegócio é coisa do grande, de quem exporta para a China, de quem exporta para os Estados Unidos e para o mercado exterior. Agronegócio é tudo aquilo que o produtor rural transforma em negócio, desde a parte de produção dentro da sua, da porteira para dentro, como se diz o produtor, à parte de negócio, de comercialização, de mercado. E nós, aqui na Bahia, e muito bom que o SEBRAE esteja à frente disso, de agronegócio, discutindo desafios de agronegócio, porque o SEBRAE trata dos pequenos empreendimentos, dos pequenos empreendedores rurais. Então, nós estamos na casa certa para discutir, não apenas com os grandes empresários, mas com os pequenos empresários, para mostrar que as oportunidades do agronegócio devem chegar a todos. E para isso, algumas coisas são fundamentais, principalmente para os pequenos. A organização social. A sociedade só se transforma quando nós temos organizações sociais fortes, organizadas, que participam ativamente da discussão dos seus problemas. A inovação e a tecnologia, que chega com mais facilidade aos grandes empresários, mas chega também e precisa chegar hoje, até porque a informática nos permite isso, a tecnologia nos permite isso, chegar a todas as pessoas que fazem parte do setor produtivo, aos pequenos produtores, ao trabalhador rural, porque através do celular hoje, nós podemos levar a informação, a educação, a qualificação, e isso é fundamental para que nós possamos aproveitar as oportunidades que o agronegócio gera para todos os brasileiros e para todas as pessoas que estão ligadas ao setor. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que hoje à tarde, com essa contextualização de pessoas que estão em situações bem opostas, o João Paulo aqui no governo, conhecendo as políticas públicas, os números, as oportunidades, vai nos contextualizar com números que eu tenho certeza que vai impressionar todos que, porventura, não estejam ligados no dia a dia do setor. Como, por exemplo, a nossa importância no PIB da Bahia, que nesse primeiro trimestre passou de 25% do PIB do nosso Estado e que não é um PIB qualquer. O PIB da Bahia passa de 300 bilhões. Então, ter 25% desse PIB significa muito. É muito dinheiro gerado por as pessoas que estão ligadas ao agronegócio. E aí vem a geração de emprego, vem a geração de renda, que também são contribuições efetivas que esse setor dá para a sociedade baiana e brasileira. E que a gente precisa discutir isso até de uma forma um pouco mais transversal. Saber que essas oportunidades que o agronegócio gera, amigos e amigas, não se restringe somente ao campo. O agronegócio gera emprego na cidade também, na indústria de pneus, na indústria de máquinas e equipamentos, nos supermercados onde vai para as gôndolas, nos supermercados os produtos advindos do campo. Então, a gente precisa enxergar esse contexto de geração de emprego, de geração de renda. Por isso, muito bom que o SEBRAE esteja num contexto só colocando todos os setores produtivos de uma forma alinhada, porque as ações elas se comunicam, elas se intercalam e um setor acaba interferindo diretamente no outro. E nós, setor agropecuário, temos uma afinidade muito grande também com a indústria. O agro, a agroindustrialização dos produtos do campo precisa e cada vez se torna mais necessária, para que a gente possa agregar valor ao produto, verticalizar a nossa produção e, consequentemente, gera mais emprego e mais renda. Mas, desculpe se me alonguei, mas precisamos ouvir os nossos palestrantes. Vamos aí com o João Paulo. Prazer, João, receber você aqui. Fique à vontade. Pode começar a sua apresentação e depois que a gente possa abrir para um bate-papo aqui que eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento a todos nós que estamos aqui na tarde de hoje. Muito obrigado pela sua presença e fique à vontade. Muito bem. Nos ouve, João. João, parece que ele teve um probleminha na conexão. Se João teve um problema na conexão, de imediato, como estamos ao vivo, vamos a Davi Schmidt. Aí a gente verteria a apresentação com o Davi estar ali junto conosco. Eu passarei para aqui o Davi Schmidt, como disse, que é produtor rural, jovem empresário de sucesso, uma pessoa que está muito envolvida com esse tema da organização. Voltou, João? Acho que não, né? Se João não voltou... Pegou, estou aqui. Ah, chegou, chegou. Não, não. Davi que está aí. João não voltou, não. Vamos lá. Vamos com o Davi. João fica com a segunda apresentação. Então, Davi, só terminando, é uma pessoa que está muito envolvida com essa questão da organização social, participando de associações, de cooperativas e que entende muito bem essa importância do setor estar organizado até para superar as crises como nós tivemos agora na questão da pandemia. Muito obrigado, Davi, pela sua presença. Fique à vontade aí. Estamos aqui, árvores, para ver a sua apresentação. Obrigado, doutor Humberto. Estão me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo bem e vendo bem a apresentação. Eu ia até dar uma filtrada nessa apresentação por questão do tempo, só que quando eu comecei a ver alguns slides e falando, se tratando de oportunidade, eu vi que todo slide a gente vê uma oportunidade para quem olha com esse olhar. E o doutor Humberto falou bem quando fala de agronegócio, porque o agronegócio, ele não é um... Na verdade, assim, todo mundo que está na terra, ele, de certa forma, ele tem um negócio independente do tamanho dele, porque é de lá que ele tem que buscar as oportunidades. eu vou falar um pouquinho aqui da Chimiche Agrícola para vocês entenderem o que é o nosso negócio lá e como que esse negócio pode servir de base para o que nós fazemos, para o segmento rural, mas como ele pode servir também de oportunidade para cadeias parceiras, para prestadores de serviço, para clientes, e se tratando também de diversos tamanhos de atividades que a gente exerce lá. Então, falando rapidamente, nós somos uma propriedade que nós nos consideramos como um negócio de alicerce familiar, nós somos uma atividade ainda puramente familiar. Trabalhamos hoje na produção de alimentos e fibras atendendo ao objetivo social da terra, que é a produção agrícola. Ser reconhecido como uma organização referente de gestão do negócio e produção agrícola e valores alcançar os nossos resultados através das parcerias com os colaboradores internos e externos através da ética e nossa conduta e transparência em nossas ações, atendendo assim a função social da terra que é produzir. Aqui é um resumozinho da nossa história, nós já temos aí 40 anos de chão, desde 79, quando a todo momento se discute o negócio, as oportunidades de negócio no oeste da Bahia, que é bom também citar na nossa localização. chegado em 79, meu pai é imigrante sulícita, de lá para cá desbravou, ajudou a desbravar o extremo oeste da Bahia, um cerrado que naquela época não se tinha tecnologia para se desenvolver essa região e através de pesquisas e através de parcerias o pessoal conseguiu trabalhar o solo muito ácido e árido de certa forma com técnicas agrícolas onde tornou hoje um dos celeiros do Brasil, pode-se dizer, não somente da Bahia. E de lá veio esse desenvolvimento, investimento em tecnologia, infraestrutura, armazenagem, logística, novas aquisições, expansão e recentemente entramos no mercado também de fruticultura, iniciamos com a plantilha de banana, atualmente cacau também, eu vou falar um pouco mais para frente sobre as oportunidades do cacau aqui na região e o último marco nosso foi agora em 2021 com um recorde de um milhão de sacas colhidas no nosso grupo. Bom, estrutura corporativa, só para também falar um pouquinho para você ver o que o negócio vai crescendo, vai demandando novas parcerias e algumas parcerias inclusive que a gente não encontra para nos atender na região acaba exigindo que nós mesmo colocamos esses negócios para dentro do grupo. então a gente hoje já tem a agropecuária das orquídeas, a Chimite Participações que é um conglomerado que agrupa essas outras empresas, a Chimite Agrícola que é a nossa proprietária imobiliária onde tem a maior parte das terras e a parte também a parte de parcerias rurais de produção rural e a Chimite Indústria agora que foi recentemente por advento da produção da fruta a gente começou a sentir essa necessidade da agroindustrialização então algumas indústrias começaram a se estruturar para acolher essa demanda de crescimento mas eu gostaria que desse uma olhada nessa ótica porque isso aqui é o que nós estamos mostrando da Chimite Agrícola mas muitas dessas empresas acabam sendo construídas ou criadas por falta de parceria então assim a gente não faz questão de toda empresa ser uma empresa interna da Chimite Agrícola na verdade a gente acaba abrindo e internalizando uma empresa quando a gente não tem ela no mercado então eu me lembro de um trabalho inclusive que o Sebrae fez se não me falha a memória encadeamento produtivo que tinha uma parceria junto com a Ford em Salvador e fazia esses elos de empresas empresas satélites para absorver atividades não prioritárias do negócio principal da Ford e para que prestasse serviço aí para Ford no entorno então eu me lembro que isso foi uma atividade muito interessante na época que eu observei e eu vejo isso sendo demandado muito no agronegócio quando se trata de grandes empresas agrícolas porque tem muita empresa se você olhar uma empresa agrícola de dentro você vai ver que a gente tem lavanderia a gente tem borracharia a gente tem mecânica a gente tem uma N atividade de prestação de serviços internos que dão suporte à atividade principal e que ela não faz parte do nosso negócio não faz parte do coração da produção agrícola então a terceirização é uma coisa que está muito no auge e empresas especializadas que dêem suporte à atividade principal do agronegócio falando aqui no caso de grandes indústrias de grandes fazendas ela é uma coisa assim que a todo momento ela existe e cada vez ela é mais necessária porque todo mundo está se especializando no mercado e tem empresas especializadas que venham prestar serviço e terceirizar esse negócio essa parcela do nosso negócio com mais expertise é uma coisa extremamente viável então a estrutura organizacional aqui tem algumas outras marcas nossas a participação na Obaía que é uma empresa de beneficiamento de algodão a Embuia Agropecuária é imobiliária a Embuia Brasil Produção de Muldas é uma empresa de produção de mudas de cacau que tem uma demanda gigantesca hoje no Brasil Solaris Agroindústria é uma empresa de cacau que é de chocolate no caso que também é uma marca inclusive a gente estava costurando parcerias para o processo fabril do chocolate a Fibro que é a parte de desenvolvimento de tecnologia de controles de campo que vocês vão ver aqui algumas apresentações de slides que são uma infinidade de oportunidades que a gente tem hoje na parte de tecnologia em campo isso aqui mostra rapidamente só um gráfico do crescimento nosso de 2006 até 2021 então vocês podem observar que o crescimento do agronegócio ele não para na verdade não para porque a gente não vê a coisa dentro de um mês são ciclos maiores de um, dois anos então ele se estabiliza em alguns momentos mas ele não para ele continua crescendo e esse crescimento continua demandando e abrindo novas oportunidades aqui eu vou passar rapidamente algumas as propriedades as áreas em verde é soja a área em vermelho é algodão algumas propriedades nossas propriedades que variam de 1500 a 7 mil hectares essa aqui é a área da Bananal que é uma das maiores a área da Orquídea que é a principal área nossa que tem um pouco de milho lá no fundo são as principais culturas em extensão aqui a área de produção de fruta são áreas menores áreas de produção de fruta são áreas mais concentradas facilita aqui na logística a gente tem uma concentração de produção muito maior nós estamos falando aqui de produção de 50 toneladas por hectare e aqui alguns números também de produtividade que mostra aí essa evolução constante para ser mais competitivo para aumentar a eficiência eficácia como o nosso custo de produção ele é por hectare então para a gente conseguir reduzir custo e ser mais eficiente no mercado a gente tem que produzir mais quanto mais a gente produz mais a gente dilui o nosso custo menor o nosso custo unitário melhor as margens então a gente sai lá de uma produção de 48 sacos safra 15 e 16 foi um ano bem crítico e vem trabalhando uma evolução ano após ano sempre buscando com esse foco em melhorar a nossa produtividade e claro que a gente não faz isso sozinho isso aqui mais uma vez é feito a quatro mãos a gente tem parceiros tem consultoria tem empresas terceirizadas hoje na área de colheta temos empresas terceirizadas na área de manutenção enfim uma infinidade que a gente pode falar um pouco mais para frente também produtividade histórica do algodão como eu falei 15 e 16 foi um ano bem crítico isso aqui não foi só uma evolução técnica tecnológica mas na verdade foi uma foi uma questão climática lá em 15 e 16 a gente faz questão de deixar aí para mostrar que também nem tudo são só flores todo mundo só vê os anos de bonanza mas esquece dos anos de crise então é importante falar que crise ele é cíclica a gente está passando por um ano eu vou falar agora do Brasil como um todo até do mundo como um todo vários segmentos estão passando por anos de crise e o povo de vez em quando olha para a agricultura e fala nossa que maravilha a agricultura não tem crise não a agricultura tem crise também o caso do 15 e 19 do safra 15 e 16 é o melhor exemplo de crise que a gente teve aqui pelo menos no extremo oeste da Bahia norte da Bahia e só que é uma coisa que de certa forma o agricultor por estar muito suscetivo a questão ambiental ele está muito acostumado a passar por esses anos de crise sabe que isso é cíclico e sabe que ele tem que estar preparado para passar esses anos porque anos de bonanza virão então aqui um pouco também da evolução isso aqui sim mostra a questão da evolução de faturamento do nosso negócio porque eu deixei esse slide interessante isso aqui é o faturamento imagina uma boa parcela 80% desse faturamento que ele é distribuído em insumos é distribuído em serviço é distribuído em serviço local em mão de obra em folha de pagamento e por aí vai né então essa fatia quando a gente se fala do PIB do agronegócio que vai ser melhor comentado por nosso outro amigo palestrante é que isso é uma oportunidade de negócio né o tanto que o Brasil importa de capital estrangeiro né pra dentro através das suas exportações ele pode ser redistribuído dentro do Brasil através de negócios que dão suporte ao agro né então seja empresa de logística transporte armazenagem serviço consultoria mecânica né então esse PIB na verdade ele tem que de certa forma ser fatiado por dentro do Brasil ele não pode voltar lá pra fora através de importação de insumos máquinas e tecnologia ele tem que ficar aqui dentro né e pra isso a gente precisa dessas empresas acessórias que nos dê suporte né e que nos atendam né pra que essa parcela dessa importação desse capital dessa balança comercial positiva que o agronegócio gera pro Brasil fique dentro do Brasil isso aqui é só um esboço da nossa estrutura organizacional né então quando você vê hoje uma grande é uma grande propriedade no segmento agro né a gente vê hoje atividades como gestão de trabalho gestão de tecnologia ciência e tecnologia pesquisa e desenvolvimento a tecnologia da informação desenvolvimento de software então tudo isso hoje é mão de obra capacidade que a gente tem aqui dentro que não trabalham sozinho então a gente tem uma vasta gama de parcerias aí de consultorias que nos dão esse suporte aqui é só um esboço né esse aqui inclusive tá do mês de fevereiro tem que dar uma atualizada o total hoje em fevereiro de 433 colaboradores hoje tá passando de 500 aí devido ao incremento já as usinas de algodão estão rodando agora no segundo semestre então a gente tem um engrossamento aí no no caso de de oportunidades de mão de obra isso aqui começa a falar um pouco aqui do aqui a gente fala na apresentação com os benefícios dos nossos colaboradores mas na verdade quando a gente olha isso você vê na verdade o tanto que a gente demanda hoje da cidade porque o Sodexo a gente já não tem cozinha interna já é terceirizada então a gente gera oportunidade para a cidade aqui plano de saúde não é nosso é terceirizado é da cidade a parte de seguros a parte de capacitação inclusive a gente acaba sendo bem esquecido porque quando você vê hoje um plano de alimentação mesmo que atende a cidade você tem uma gama ilimitada lá de empresas que prestam esse tipo de serviço quando você vai tentar fazer isso no rural você de vez em quando tem uma tem duas então na verdade parece que os negócios que são gerados na zona na zona urbana eles são muito voltados para a zona urbana eles acabam esquecendo de atender o campo a própria federação mesmo hoje nos ajuda a estruturar negócio para ter atender o produtor rural mas infelizmente nós não conseguimos ser vistos e mais uma vez elogio para essa parceria do SEBRAE nesse entrelaçar as cadeias produtivas as cadeias de negócio que podem gerar essa clara evidência das oportunidades que existem hoje no agro e isso para nós é muito bom porque a gente vai ter mais oferta de serviços e produtos que possam nos ajudar a parte de capacitação o Senar é um grande parceiro no Centro de Treinamento e algumas universidades dentre outras a parte de certificações isso aqui também tudo muito acompanhado da parte de consultorias para nos dar todo esse suporte mas hoje a gente tem as certificações quando a gente fala certificação você fica imaginando você tem um selo no seu produto mas o selo no seu produto infraestrutura na construção civil dentro da propriedade na parte de sistemas e software na parte de controles na parte de profissionais qualificados de consultoria então quando você imagina que cada certificação dessa que nós temos aqui exigiu reforma de estrutura exigiu um engenheiro civil exigiu construtoras exigiu mão de obra qualificada para fazer os reparos para fazer as adequações para nos dizer o que deveria ter sido feito então essa parte de regularizar principalmente a parte de normativa ela acaba gerando essa oportunidade dessa conversa com mão de obras especializadas na zona urbana e infelizmente a gente não parece que é em abundância mas não infelizmente a gente não tem isso em abundância como eu falei de vez em quando tem fornecedores se batendo para atender uma indústria na zona urbana e o produtor rural de vez em quando ele está lá sem conseguir ser atendido e quando passando para o próximo tópico agora de tecnologia gente se eu estiver falando muito rápido ou estiver cortando vocês me dão um toque tá bom a parte de tecnologia eu vou passar rápido porque aqui são vários slides só para falar um pouco alguns aplicativos desses já estão sendo utilizados outros estão sendo desenvolvimento mas em resumo ele vai falar muito aqui da parte de monitoramento de pragas monitoramento de culturas ele vai falar também do acompanhamento de mão de obra acompanhamento de máquinas que é como a gente tem aberto então a gente tem lá vastas extensões de terra e de vez em quando você precisa saber o que está acontecendo em cada canto dessa propriedade é diferente de uma indústria que o produto passa pela frente do supervisor aqui o supervisor ele tem que dar conta de andar na linha de produção então qualquer sistema que venha nos explorar para entender o que está com a mão de obra que está fazendo o manejo ele é um software válido um software que venha colaborar então vamos lá aqui o parque de monitoramento de pragas e doenças AMC a parte de monitoramento de pragas e doenças também parceria com a Cooperwise e Protector são sistemas de monitoramento como eu tinha dito anteriormente operações localizadas aqui já a parte mais de aplicação de taxa variável então a gente já está trabalhando essa parte de tecnologia de sensoriamento de campo isso é muito interessante não só a parte de tecnologia do processamento dos dados mas os sensores de campo hoje estão muito escassos então a gente tem que melhorar mais a parte de sensores de sensoreamento de você garantir mais ali o o o nosso o nosso olho no campo né por assim dizer a parte de imagens de drone e satélite aqui a gente já está falando da parte de sensores né como a gente estava falando anteriormente drones e satélites a parte de processamento de imagens a parte de o drone deploy que é um aplicativo que a gente usa também para sensoreamento aqui tanto para cálculos de desnível para parte de monitoramento de campo em relação a pragas doenças irrigação também a gente consegue detectar através do processamento de imagens aqui a parte de ervas daninhas né então você vê essas partes amarelas aqui a parte de sensoreamento de pragas né invasoras dentro da propriedade isso aqui possibilita a redução de custo aí na parte de aplicação tem ganho ambiental com uso redução de uso de defensivos agrícolas e tudo mais solifitec a parte de monitoramento de máquinas né então cada vez que se fala mais tecnologia embarcada a gente fala tecnologia embarcada são essas são inteligências que estão dentro dos equipamentos que a gente usa em campo a parte de monitoramento de campo solifitec eu desculpo aqui a parte de máquinas né então a gente tem todos esses relatórios né que nos fazem acompanhar todo esse arcabouço de máquinas né lembrando que de vez em quando a pessoa pensa num trator como um carro né não o trator pra gente não é um carro o trator pra gente é uma linha de produção mais uma vez diferente da aonde a peça passa numa esteira na frente da máquina nossa máquina ela é móvel ela tem que ir até a peça né que é a linha de produção então nossas máquinas andam e a gente precisa saber o que está acontecendo com essas máquinas então tudo aqui é o que existe hoje dentro de uma indústria a gente precisa saber a parte mecânica saber a parte de produção a parte de manutenção preventiva né toda a parte de sensores embarcados nessas máquinas e isso aqui existe uma oportunidade gigantesca não só pra coletar esses dados mas para organizar esses dados e gerar KPIs alertas né para dentro do para o produtor rural aqui também voltado para a parte de mecanização Jandir Operations Center aqui mais na parte de manutenção das máquinas em parceria com a Jandir aqui parte de aplicação essa aqui a gente vai para a parte de fruticultura né então são sistemas aqui que nós estamos desenvolvendo hoje estamos já costurando uma parceria aí com o Embra já estamos testando já em campo já há algum tempo que é a parte de monitoramento de mão de obra assim como alguns outros aplicativos fazem monitoramento ali da máquina aqui a gente faz o acompanhamento não só de pragas da cultura mas sim da produtividade de mão de obra mais voltado para fruticultura sem porém ressaltar diferente de grãos e fibras né que são culturas mais extensivas altamente mecanizadas quando a gente vai para fruticultura cacau, banana mamão, limão e por aí vai aí você já está falando de uma demanda de mão de obra gigantesca com outros tipos de demanda seja na alimentação hospedagem transporte de colaboradores uniforme brindes eventos e por aí vai né então realmente quando a gente vê uma propriedade começa a olhar com esse olhar de oportunidade é vasto né as oportunidades que podem surgir tecnologia de aplicação por drones isso aqui já chegou recentemente hoje a gente já usa dois anos mas é uma tecnologia muito nova muito incipiente ainda e é muito focado por pequeno produtor hoje né o pequeno produtor ele vai ser muito melhor atendido hoje com aplicação por drone do que por aviação convencional seja na questão de qualidade ou na questão ambiental né e a gente ainda tem uma escassez de prestador de serviço gigantesca hoje de drone né então seja para manutenção do drone seja para comercialização do drone para aquisição do drone seja para a parte de prestação de serviço da aplicação por drone né e hoje isso aqui ele vai literalmente substituir a aplicação aérea convencional na aviação convencional é uma questão de tempo claro agora é claro que ela não vai entrar em grandes culturas como soja e algodão ainda ela vai começar aqui por pequenas produção por pequenas áreas e áreas normalmente voltadas para friticultura que é convencionado em pequenas áreas né uma banana mamão como eu tinha lhe falado anteriormente então isso aqui é um isso aqui é uma vastidão de oportunidade quando se fala de aplicação por drone como eu falei em toda a cadeia e aí desse tipo de serviço colheta né já não está mais falando dentro da propriedade nós já estamos falando aqui depois de colhido né e aí vem quando você fala hoje com o pequeno proprietário seja grande pequeno ou médio ele fala muito assim eu produzo alface mas eu não sei para quem vender né eu produzo limão mas eu queria estar na gôndola do mercado ou fazer um e-commerce como foi citado aqui mais cedo e eu não sei como fazer né então o produtor ele entende muito de produzir né então existia na verdade cadeias mais convencionais anteriormente o SEASA dois, três atravessador que fazia parte de logística e comercialização só que o que que acontece é que a coisa está ficando tão competitiva que os mercados eles têm que se ajustar e esses atravessadores inviabilizam muitas culturas e idades e aí é onde você vem com o e-commerce fazendo uma ligação ponta a ponta né ou pelo menos a produção mercado produção distribuição e encurta essas distâncias né para que você consiga dar competitividade para o produtor hoje e melhorar as margens do produtor rural também né e isso o produtor não sabe fazer né hoje quem sabe fazer isso está dentro da cidade seja dentro de uma universidade seja em empresas especializadas em e-commerce em empresas especializadas em logística porque você fazer o pé de alface o limão sair de dentro de uma propriedade rural a 200 300 quilômetros ou 100 quilômetros ou 50 quilômetros de uma grande cidade e parar dentro do prato né da mesa do cliente final ela demanda inteligência né e essa inteligência especializada né e isso está dentro da dentro da cidade hoje né então só para encerrar né aqui a parte de destinação de pluma então muito ainda é voltado aqui para o mercado de exportação né os volumes da safra e de algodão e se tratando de algodão é uma são grandes traders né que trabalham grandes indústrias né Cargill Kof Kolan a parte de soja né também exportação grande parte quase 75% é voltado à exportação também trabalhado por grandes trades aí Cargill Bung Kof Kugaf Nova Agri por aí vai a parte de frutas muda um pouco né quando a gente vai para frutas hoje o nosso grupo tem algumas parcerias né então o grupo Fartura é o nosso grande cliente aqui da parte de banana né mas a gente também atende outros mercados Grupo Santo Antônio Costa e Maciel e aí a gente vai começar a trabalhar com grandes com pequenos desculpa pequenos pequenos clientes aí e isso demanda uma inteligência logística parcerias fortes para que nos atendam aí nessa parceria logística eu tô vou correr aqui para encerrar os parceiros né como eu falei nada disso é feito sozinho né então tudo é quatro mãos seja através de associações sindicatos a nossa federação aqui da Bahia e N cooperativas né que isso nos dão suporte desde a compra até a comercialização dos nossos produtos a parte de pesquisa e extensão recentemente fechou uma parceria com o pessoal da Embrapa agentes de crédito né então a gente tem desde grandes empresas de crédito internacional nacional bancos de fomento cooperativas e para fechar é as nossas parcerias sociais né então a gente tem o Fundese que está afunilando nossos recursos em parceria da parte de fomento né no desenvolvimento sustentável aí seja na questão ambiental ou social como eu tinha dito desculpa se eu estourei muito tempo mas mas foi isso é espero ter atendido aí as expectativas Obrigado Davi excelente aí deu para mostrar um pouco da importância a gente conversa um pouco mais sobre isso daqui a pouco no nosso bate-papo da importância da tecnologia da inovação no negócio da chimite agropecuária de imediato vamos passar aí para o João Paulo que é nosso companheiro da CEI aí que vai como disse no início das faladas nos passar aí informações importantes sobre os números sobre a situação do setor agropecuário baiano e que vai abrir um debate interessante aí sobre as perspectivas do agronegócio aqui no nosso estado por favor João fica à vontade amigo uma boa tarde Obrigado Humberto eu gostaria de saudar todos agradecer ao convite feito pela Isabel Rafael e aí pedir desculpa pelo estou com um problema aqui de internet eu liguei agora para a operadora e disse que eu estou tendo uma interferência alguma coisa aí só resolvi a noite eu tive que vir para cá para um local que não é muito bom provavelmente deve ter alguma interferência sonora aí que eu estou pegando a internet do meu celular espero que ela segure aí até o final da apresentação bom então quando a gente está falando de algo o que é agronegócio o que é agronegócio o próprio Humberto lá na sua fala inicial já deu uma explanação que praticamente é a minha apresentação quando ele falou lá rapidamente em 5 minutos ele falou sobre a questão da agricultura agronegócio ele praticamente resumiu tudo que é o agronegócio não só na Bahia mas no Brasil e no mundo e a gente tentando contextualizar o que é agronegócio a gente vai imediatamente falar de agricultura o setor agropecuário e quando a gente está falando de agricultura na Bahia em mente vem logo a região oeste que hoje é o grande destaque é o grande motor produtivo da agricultura baiana mas é claro sem esquecer das demais regiões a gente sabe que tem uma produção significativa no extremo sul no sul baixo sul na parte do nordeste do estado mas a região oeste é o grande destaque hoje na agricultura baiana e por assim saber a gente sabe que os municípios de São Desidério e Formosa do Rio Preto são os grandes representantes da Bahia no PIB agropecuário do Brasil eles são os primeiros e segundos colocados na agricultura do Brasil então já mostra a relevância que essa região tem e aí a gente vai logo pensar nas produções de soja do algodão do milho mas sem esquecer que tem o café a fruticultura a parte da pecuária também que tem se envolvido não só nas regiões tradicionais lá do sudoeste mas que tem avançado para o oeste da Bahia para o extremo sul o próprio cacau também que é uma cultura que já foi extremamente relevante mas continua a ser importante para a economia baiana então quando a gente vai falar de agronegócio a primeira coisa que a gente vai falar é dar porteira para dentro como o Beto falou é a ideia da produção o produtor mas só que quando a gente está falando de agronegócio a gente está falando de uma cadeia muito maior a gente está falando das inter-relações que a produção agropecuária tem com todas as outras atividades econômicas ou seja como para produzir uma tonelada de soja ou 100 milhões de soja eu preciso de energia eu preciso de adubo eu preciso de defensivos agrícolas de combustível então esses aí são os insumos que eu preciso eu preciso também transportar essa produção para a demanda final ou para a demanda intermediária ela é comercializada então toda essa cadeia que existe na atividade econômica ela está associada ao agronegócio então quando a gente está calculando o que nós chamamos hoje de PIB do agronegócio que é uma definição criada lá na década de 50 final da década de 50 década de 60 nos Estados Unidos ela envolve toda essa cadeia que perpassa desde a parte dos insumos agropecuários a própria produção agropecuária o setor de transformação que seria a indústria e a distribuição final o comércio os transportes todos aqueles setores os segmentos que de alguma forma tem alguma correlação com a atividade produtiva da agropecuária então quando a gente está falando disso a gente está falando de um setor que está hoje sendo o motor-chefe da economia baiana e muito provavelmente da economia brasileira mas quando a gente está falando em termos de Bahia a gente tem o exemplo do ano passado que enquanto o PIB da Bahia teve uma queda de 3,7% a agricultura o agronegócio baiano cresceu 5,3% ou seja se não fosse o agronegócio se não fosse o desempenho do agronegócio da Bahia fatalmente nós teríamos uma queda do PIB muito maior do que aquela que nós observamos em 2020 e o próprio Humberto alertou sobre isso o agronegócio a gente tem aquele velho ditado a salvação vem da lavoura e hoje a salvação está propriamente vindo da lavoura literalmente está vindo da lavoura que nos últimos anos o desempenho da agropecuária salvo esse que foi mostrado pelo Davi em 2016 que houve realmente um problema climático que afetou a lavoura baiana mas nos últimos anos é a lavoura baiana que tem sido a salvação da economia da Bahia ela tem sido motor não só dentro especificamente na produção dos produtos agrícolas mas também na dinamização de toda a cadeia produtiva então quando nós estamos falando no PIB do agronegócio eu acho que vocês estão vendo a minha apresentação aí correto? pronto então quando a gente desenvolveu essa metodologia na verdade não é nossa a metodologia de cálculo do PIB no agronegócio como eu disse foi criada lá na década de 60 foi aperfeiçoada no Brasil pelos estudiosos lá da USP da Exalc nós pegamos e adaptamos aqui para a Bahia e quando a gente está falando de agronegócio a gente está construindo analisando quatro grandes conjuntos de atividades que é o agregado 1 que a gente fala que são os insumos para a agricultura e pecuária ou seja tudo que o setor da agropecuária ele demanda para produzir como eu disse lá a parte de fertilizante de adubo a própria energia elétrica e uma série de outros produtos que são necessários para que se desenvolva uma atividade agropecuária o agregado 2 que é a própria agropecuária ou seja a própria atividade agrícola que está ocorrendo ali dentro da fazenda dentro do estabelecimento agrícola temos também o cálculo do agregado 3 que são as indústrias de base agrícola ou seja elas consomem alguns produtos que vêm lá do agregado 2 basicamente a gente está falando da indústria de alimentos e bebidas mas é claro que existem outras indústrias que tem como base o setor agrícola exemplo da indústria morveleira uma parte da indústria de borracha que vem a parte da borracha natural e outros segmentos da indústria também que são de base agrícola então a gente analisa todas essas informações e considera nesse agregado 3 e finalmente o que a gente chama de agregado 4 que é a parte final de comercialização desde a parte do transporte seja lá da produção até o consumo final seja para exportação toda essa correlação comércio todos os serviços que são associados ainda pouco o próprio David Schmidt citou que eles demandam plano de saúde demandam uma série de outros serviços que teoricamente são voltados apenas para o setor urbano mas que também o setor agrícola consome isso então dentro desse agregado 4 a gente também busca estimar a participação do agronegócio e a partir daí a gente consolida todo esse PIB então aqui nessa tabelazinha aqui eu trago o análise do agronegócio da Bahia desde 2012 foi quando a gente começou o primeiro ano da série na verdade a gente começou a calcular em 2017 1617 o PIB do agronegócio da Bahia e a gente conseguiu retropolar ou seja voltar até o ano de 2012 e aqui a gente observa como é que está a desagregação do PIB ano a ano pelos quadros agregados então dentro dessa estrutura do PIB da agronegócio da Bahia é claro o agronegócio o agregado 4 é o que tem maior importância porque é a parte final e aí você tem toda aquela questão da intermediação do comércio da intermediação do setor de transporte que é os intermediários que incidem um grande valor sobre o produto agrícola e acaba que ele contempla a maior parte sem falar que o próprio setor de serviços na economia baiana e brasileira é o principal setor hoje aproximadamente 70% da economia baiana ela é de serviços então naturalmente toda atividade de serviços estaria com maior peso dentro do PIB do agronegócio e aqui a gente pode olhar no agregado 1 a gente vê que lá em 2012 era apenas 1,4% do PIB da Bahia em 2020 ele fecha com 1,6% praticamente 1,7% do PIB da Bahia e aí como o o Schmidt falou muito importante existe sim a necessidade de a gente poder internalizar maior essa demanda interna porque muito essa participação aqui ela poderia ser maior se a Bahia tivesse a capacidade de gerar mais insumos para as suas atividades agrícolas a gente teve o exemplo de 2019 que foi o fechamento da fábrica da Fafem uma fábrica de insumos agrícolas então a gente perdeu a capacidade de produzir aqui um insumo que era demandado pelo ciclo agrícola e passamos a exportar esse insumo então isso aí prejudica não só o setor industrial mas efetivamente o setor agrícola que vai ter que pagar um preço maior pelos insumos necessários para a sua produção então se tivermos uma política mais específica para tentar reduzir essa dependência externa podemos com certeza aumentar essa participação do agregado 1 que seria os insumos básicos da produção agrícola e já no agregado 2 que é o próprio setor da agropecuária nós temos aí uma evolução ele começa em 6,4% e em 2020 fecha com 8% a gente analisando aí o setor agropecuário dentro da economia baiana ele pesa quase 9% ele chegou a pesar 5,5% e em 2020 a nossa estimativa inicial foi que agropecuária especificamente agropecuária ela pesa quase 9% do PIB da Bahia ou seja é uma evolução crescente e essa evolução ela é demonstrada aqui também dentro do PIB do agronegócio ele sai de 6,4% em 2012 e vai avançar até 8% em 2020 e é claro ano passado a gente sabe que a gente teve uma safra muito boa a perspectiva desse ano é que ela se mantenha praticamente no mesmo nível com algumas culturas se destacando outras uma pequena retração mas no geral a perspectiva é de que ela se mantém nesse patamar ou talvez até aumente essa participação do agregado 2 já o setor o agregado 3 que é a parte da indústria ela está ali parada ali no 3% ela houve um crescimento se compararmos em 2012 que era 3% hoje é 3,35% 3,4% mas é um crescimento que é muito focado basicamente no setor de alimentos e bebidas a gente está tendo a ver naturalmente na Bahia está tendo um retrocesso não só na Bahia tanto na Bahia como no Brasil o setor industrial está meio que estagnado fala-se muito em desindustrialização e isso também tem se refletido aqui nos indicadores do PIB do agronegócio mas é claro fortalecido pelo desempenho do setor agropecuário o próprio o agregado 3 que seria as indústrias ela tem se mantido ali com a participação relativamente estável e até aumentando é claro como a gente está observando aqui nas estimativas de 2020 e finalmente o agregado 4 esse aí ele praticamente não teve estável 11,26 em 2012 e em 2020 11,27 então o setor de distribuição de comercialização a demanda final ela se mantém estável na participação do PIB e isso aí reflete nos últimos anos uma queda da demanda interna mas que foi se refletida no aumento da demanda externa se de um lado a gente teve inúmeros fatores queda do emprego queda da renda ou não um aumento proporcional da renda isso aí afetou o consumo das famílias brasileiras por outro lado as exportações tem favorecido o agregado 4 tem favorecido com que a participação da demanda externa ela faça com que esse agregado ele se mantém estável há longos anos e aqui a gente está observando nesse último coluna aqui a evolução do próprio agronegócio e a participação na economia baiana de 22% em 2012 ele vai lá para 24,3% em 2020 ou seja uma participação cresce quase 4 pontos percentuais é um crescimento significativo e a gente olhar no Brasil por exemplo a participação do agronegócio na economia brasileira fica ali entre 21% e 22% então no caso da Bahia essa participação ela tem sido significativa e esse crescimento se deu sobretudo aqui em 2020 e aí dois fatores que favoreceram esse crescimento em 2020 o primeiro foi a própria produção agropecuária em 2020 como a gente observou lá nos dados do PIB o setor agropecuário ele cresceu 8,3% quase 8,5% um crescimento substancial mais uma vez eu repito o PIB caiu 3,7% a agropecuária cresceu 8,3% 8,5% e outro movimento que foi muito mais impactante foi os preços a gente teve uma elevação substancial tanto dos preços internos os preços agropecuários internos cresceram substancialmente quanto dos preços externos houve uma maior demanda lá pela China pelos países diversos países do mundo houve uma demanda crescente por produtos agrícolas isso favoreceu a valorização das commodities basicamente da soja a própria carne que a gente observou o algodão mesmo tendo um período difícil por conta da queda da demanda pela tecelagem mas ele se valorizou então quase todos os produtos agrícolas eles tiveram desempenho significativo nesse período isso aí favoreceu com que o agronegócio ele aumentasse a sua participação na economia baiana e aqui como eu já havia antecipado só para o próprio Humberto falou no início da fala dele sobre a questão do PIB em 2020 a nossa estimativa de PIB 302,3 bilhões aproximadamente da Bahia e aí queda de 3,4% já o agronegócio crescimento de 5,2% e um PIB total de 72,278 bilhões seja aí que dá os 24% que a gente estimulou lá 24,3% demonstra mais uma vez a força do agronegócio a força do agronegócio não só repito não só a parte da agropecuária mas toda a cadeia então a gente observa nesses números aqui que o agronegócio a produção interna ela foi essencial para a economia baiana mas também a sua relação com as demais atividades econômicas ela fez com que a atividade econômica se sustentasse em meio ao processo de crise derivada da covid então a relação entre a agropecuária e todas as demais atividades econômicas foi com que determinou que tivesse um PIB não tão ruim quanto se esperava eu lembro que em abril maio nós estimávamos que o PIB da Bahia caísse até 10% com as estimativas que a gente conseguiu fazer naquele momento onde não tínhamos quase que informação nenhuma a gente não tinha informação de nada praticamente temos alguns dados bem superficiais acerca de algumas atividades econômicas e a partir da utilização de modelos econométricos estimava-se que a economia baiana pudesse cair até 10% a brasileira também no mesmo nível mas por conta de diversos fatores o auxílio emergencial a dinâmica das atividades que foi se recuperando e sobretudo a dinâmica específica do agronegócio aqui falando de Bahia como vocês observam um crescimento de 5,2% isso aí arrefeceu a perspectiva de queda da economia baiana de forma que ao final de 2020 nós tivemos uma queda de 3,4% ou seja é uma queda significativa mas que ela poderia ter sido muito maior se não fosse o desempenho fosse o volume a dinâmica específica do agronegócio e aqui eu trago a evolução esse gráfico ele mostra a evolução do agronegócio também no mesmo período de 2012 a 2018 a 2020 e aqui nas colunas a gente está mostrando as participações então ela varia de 22% em 2002 vai a 24,3% e o detalhe aqui o crescimento a gente observa aqui que em 2013 ele cresceu caiu 2,1% cresce 6,3% em 2014 e no ano que o o Schmidt falou aí sobre os problemas climáticos que afetaram a produção do agronegócio sobretudo a soja e o algodão tivemos uma queda de 6,7% no PIB então isso aí é aquele ano ruim como o Schmidt falou a gente não observa só o lado bom a benesse o crescimento mas também tem os momentos de perdura as deficiências que são seja por questões técnicas ou climáticas no caso do agronegócio muito associado ao clima e aí em 2016 tivemos esse problema com queda de 6,3% mas que já no ano seguinte já é uma recuperação de 5,8% e 6,9% 6,4% 2019 uma pequena queda de 3% e o ano passado 5,2% que foi o último dado culminando aí com essa participação de 24,3% do agronegócio e aí a gente traz aqui rapidamente alguns outros indicadores do agronegócio que é mais uma constatação isso aí foi um estudo que nós fizemos no ano passado para avaliar a participação não apenas do agronegócio em termos de produção na economia baiana mas também o quanto é que ele gerava de ocupação então conseguimos verificar que aproximadamente 30% das ocupações na Bahia estão associadas ao agronegócio desses 30% e aproximadamente um milhão de pessoas estão ocupadas especificamente na agricultura e as outras um milhão e cem um milhão e duzentos mil pessoas em todas as outras atividades que fazem correlação com o agronegócio seja na indústria no transporte no comércio em todos os demais setores então temos aí aproximadamente 2,2 milhões de pessoas ocupadas na Bahia em atividades que são estritamente da agropecuária ou do agronegócio então é uma participação muito significativa e daí a gente subtende a importância que isso tem não só na geração de emprego mas também da renda então quando a gente tem um crescimento da renda do agronegócio a gente sabe que a economia também vai se beneficiar disso porque indiretamente quando a renda aumenta a renda do agricultor a renda do produtor aumenta porque ele conseguiu ganhos nas exportações seja pelo dólar seja pela valorização dos seus produtos isso aí vai adentrar na economia e vai ser de certa forma repartido por toda essa população que está aí ocupada algo em torno de 2 milhões de pessoas e isso aí vai se refletir em que? maior demanda lá no comércio todas as atividades comerciais na indústria nos serviços então é um segmento que dá muita dinâmica à economia e é importantíssimo hoje há 20 anos talvez a gente nem falasse tanto da importância do agronegócio ah é só agropecuária mas hoje a gente não dá mais para falar apenas agropecuária pura a gente fala por questão da construção metodológica calcula o PIB da agropecuária da indústria do serviço por questões metodológicas mas não dá mais apenas para olhar simplesmente a agricultura a gente tem que olhar o agronegócio a gente tem que olhar a cadeia produtiva e essa cadeia que hoje ela dinamiza a economia baiana e claro também brasileira e esse dinamismo é que tem sustentado a nossa economia e tem garantido o crescimento garantido a renda para uma quantidade de pessoas significativas um outro exemplo as exportações em 2020 em 2021 entre janeiro e junho foram exportados aproximadamente 4,3 bilhões de dólares desses 4,3 aproximadamente 50% é de algum produto associado ao agronegócio ou seja mais uma vez mostra a importância do setor a dinâmica que ele traz para a economia baiana brasileira também ou seja 2,1 bilhões foram exportados pelo agronegócio e mostra realmente essa relevância que está tendo esse setor e aqui eu vou falar rapidamente sobre quais são as tendências e perspectivas do agronegócio baiano poderia trazer muitas outras informações múmios aqui mas eu preferi focar nesses aqui que eu acho que ele resume a importância hoje atual do agronegócio baiano ou seja um quarto da economia baiana é agronegócio então é uma parcela significativa e das exportações 50% e um terço dos empregos é agronegócio então isso aí essas três informações resumem a relevância desse setor para a economia baiana e aqui nesse gráfico eu mostro o crescimento dos últimos cinco anos desde 2016 até 2020 e para que eu mostro isso aqui para demonstrar a tendência que a gente está verificando de crescimento do agronegócio entre 2016 e 2020 um crescimento de 12,12% crescimento acumulado em média de 3,1% crescimento muito substancial se a gente observar a economia baiana nesse mesmo período nós estamos com a taxa de crescimento negativa tivemos uma queda de 6,2% em 2016 em 2017 crescimento zero 2018 crescimento de 2% 2019 pouco mais de 1% 2020 uma queda de 3,4% ou seja nesse período nesse mesmo período que a gente está analisando aqui a economia baiana como um todo teve uma taxa média de crescimento negativa o agronegócio um crescimento médio de 3,1% e a tendência que essa linhazinha vermelha que vocês estão vendo aí mostra claramente que a tendência de expansão e nós temos muito ainda a expandir se a gente pegar os dados iniciais da década de 80 e compararmos com o que temos hoje até 2020 mostra um crescimento espantoso da agricultura baiana do agronegócio mas ainda assim existe muito espaço para crescimento e em função disso é que eu mostro que essas tendências que existem para o setor do agronegócio e é claro o destaque mais uma vez continua sendo a região oeste porque é uma região que favorece a expansão nós tivemos aí recentemente um projeto do governo do estado capitaneado pela SDE de trazer para a Bahia a produção do etanol ou seja o etanol que nós consumimos aqui na Bahia apenas 10% do etanol consumido na Bahia é produzido internamente o projeto do vice-governador lá da SDE é fazer com que no mínimo 80% a Bahia consiga produzir e para que ocorra essa produção a atração de empreendimentos a atração de usinas existe já um projeto lá em Mungu do Morro além dos que já estão implantados lá no extremo sul lá na região norte que é lá em Juazeiro mas é atrair mais produção e isso faz ser com que o consumo que a gente falou lá no início apenas 1,6% dos insumos da economia baiana são produzidos aqui fazendo com que essa taxa aumenta e isso aí são essas políticas que favorecem isso então uma política muito interessante está sendo essa de fazer com que se aumente a produção de cana e naturalmente também aumente a produção de álcool e açúcar claro pode ser a produção variada então isso aí é uma integração maior da cadeia favorece tanto a produção interna mas também a geração de emprego a geração de renda favorece os preços internos também você tem uma queda naturalmente dos preços você não precisa mais importar o etanol para ser consumido aqui na economia baiana então na medida que o governo foque nessas políticas de atração de empreendimentos que integrem as cadeias produtivas baseadas no agronegócio isso aí vai favorecer a economia como um todo a reduzir os preços a fazer trazer crescimento e aí a gente está falando das tendências sobre o crescimento na participação das exportações como já tinha mostrado no gráfico anterior no slide anterior esse crescimento é claro está muito amparado nos ganhos em termos monetários a valorização do dólar a desvalorização do real em relação ao dólar e sobretudo o crescimento dos preços internacionais das commodities que são produzidas aqui na Bahia basicamente a soja o algodão o milho a carne a celulose e tantos outros produtos eles têm favorecidos por esse crescimento dos preços isso aí também favorece é uma tendência que a gente espera que ela se mantém no médio prazo a situação está colocada a demanda da China ela tem se mantido ela é crescente e tem se mantido na tendência de crescimento existem mercados ainda a serem abertos para a economia baiana e a perspectiva é de que na medida que esses mercados sejam acessados nós tenhamos maiores ganhos e é claro como eu disse lá o impacto da atividade agrícola local ele vai trazer com que fazer com que outras atividades se beneficiem comércio é beneficiado diretamente os serviços são beneficiados diretamente a escola que vai receber o aluno da pessoa que trabalha lá vai ser beneficiada então uma série de atividades que são beneficiadas por conta desse crescimento seja da produção especificamente da produção e ele é real seja também pela valorização dos preços isso aí é mais real ainda e aí a perspectiva de que se mantenha no médio e longo prazo mas é claro nós temos obstáculos como o Davi colocou o mundo não é só de alegrias existem problemas a ser enfrentados e o primeiro que eu coloco aqui é a integração da agricultura com a indústria como eu disse lá eu mostrei lá no gráfico a participação do setor da indústria dentro do PIB da agronegócio ela é bem reduzida pequenininha 3% existe espaço para isso existe espaço para que possamos criar cadeias produtivas para que nós possamos transformar agregar valor através da indústria isso aí é claro só através de políticas só através do interesse do governo local juntamente com o empresariado e fazer com que a nossa produção ela não sai aqui em apenas in natura muito do que nós produzimos hoje é basicamente in natura pequeno grau de transformação mas que não tem agregado valor isso aí é claro fugindo um pouquinho da questão do agronegócio um exemplo é o setor mineral a gente exporta muito mineral mas basicamente in natura não existe uma transformação não existe agregação de valor e quando a gente está falando do setor do agronegócio isso aí é mais visível ainda a gente tem uma série de oportunidades dada a nossa capacidade de produção onde a gente produz toda aquela cadeia da soja do algodão do milho a fruticultura e uma série de outros produtos agrícolas que são produzidos e que podem ter uma agregação de valor ainda maior e essa agregação ela advém de uma política de industrialização e é claro os desafios são grandes para isso a gente tem uma limitação hoje orçamentária por parte do governo temos a questão de deficiências na estrutura produtiva do país mas isso aí tem que ser enfrentado é claro para que possamos fazer essa integração da agricultura com a indústria e a partir daí fazer com que essa participação do agronegócio se torne ainda maior na economia baiana um outro obstáculo é a logística a infraestrutura logística também foi citado aí pelo Humberto pelo Davi a gente tem uma série de gargalos hoje na parte de logística e que eles precisam ser contornados desde lá da produção da circulação interna nas vias internas na produção dos estabelecimentos agrícolas até o deslocamento aos centros comerciais aos centros demandantes existe uma deficiência muito grande o governo federal deu passo importante aí com a Fiol que vai dinamizar as rotas lá da parte da região oeste até o Porto de Ilhéus existe também um investimento em uma série de rodovias mas isso aí tem que ser ampliado Porto de Salvador Porto de Ilhéus uma série de outros portos privados que existem eles precisam ser capitalizados precisam ser atualizados na verdade não só colocar dinheiro mas precisa-se de uma atualização os portos mundiais hoje os grandes portos são muito modernos e os nossos portos hoje não comportam os grandes navios de carga então a gente precisa de um investimento muito grande para fazer porque essa infraestrutura ela possibilite que a nossa produção ela não só leve mais tempo a chegar ao consumidor final mas ela se torne mais cara na medida em que eu tenho um maior tempo de deslocamento eu vou encarecendo o nosso produto e aí isso aí torna menos competitiva a produção baiana então na medida que eu tenho motais ferroviários rodoviários hidroviários mais competitivos isso aí vai aumentar a competição do nosso produto e por fim e aí foi citado não me lembro se foi o Davi também que falou sobre isso a questão da agricultura familiar o próprio Humberto falou no início a questão da agricultura familiar a agricultura familiar também é agronegócio existe um erro de tentar separar a agricultura a agricultura familiar e a agricultura empresarial na verdade nós até calculamos o PIB da agricultura familiar a participação da agricultura familiar dentro do setor agropecuário hoje ela está em torno de 30 a 30% do PIB da agricultura é a agricultura familiar mas ela em si ela precisa ser mais incentivada ela precisa ser inserida de forma mais mais competitiva dentro da estrutura do agronegócio mesmo ela sendo agronegócio ela precisa de uma capacitação as cooperativas são o melhor exemplo e o melhor exemplo dessa inserção dessa correlação é Santa Catarina Santa Catarina é um estado muito menor que a Bahia e o PIB de Santa Catarina é basicamente igual na verdade está um pouquinho acima hoje da Bahia a gente fica ali rivalizando Santa Catarina é o quarto acho do território da Bahia mas é uma estrutura muito grande a economia deles e muito dessa dinâmica da economia de Santa Catarina está na questão das cooperativas você tem lá muitas cooperativas familiares que dinamizam que fazem com que as atividades lá no campo elas se tornem mais dinâmicas gerem mais renda não só para assumidos mas para o próprio estado então acho que talvez o grande obstáculo hoje que a gente tem é resolver esse gargalo na economia baiana os agricultores familiares estão muito dissociados da estrutura de agronegócio na Bahia e o estado a Secretaria de Agricultura FAEB e todos os outros órgãos devem encarar a agricultura familiar como um elemento do agronegócio e na medida que a gente conseguir fazer isso a gente certamente vai ter um incremento muito maior na produção agrícola vai ter um incremento muito maior nessa correlação do agronegócio e certamente é possível que o agronegócio chegue até a 30% do PIB da Bahia então esses obstáculos eu vejo como principais nessa relação de crescimento da economia e participação do agronegócio na economia baiana é isso que eu diria para falar para vocês e aí a gente volta à coordenação da mesa João obrigado parabéns pela sua apresentação muito elucidativa do ponto de conhecermos mais alguns números do setor agropecuário baiano da nossa participação na economia do estado e realmente nos deu um raio x de tudo que a gente tem também de tendência e de obstáculos na agropecuária baiana eu começaria aqui com algumas considerações pela sua palestra João depois falaria um pouco sobre a de Davi quero já também comunicar que temos uma série de perguntas que estamos selecionando para que você que está participando junto conosco aguarda um pouco que a gente daqui a pouco começa a citar o nome dos participantes que interagiram conosco e que mandaram alguma pergunta mas dizendo João das tendências concordo plenamente essa questão da nossa da expectativa do nosso crescimento da nossa participação cada vez mais no PIB isso é um fato o setor tem crescido tem se diversificado eu digo que a Bahia é um estado maravilhoso porque quem conhece a Bahia sabe a potencialidade que tem esse estado e não é apenas o Oeste como na apresentação de Davi mostrou números expressivos com a agricultura 4.0 de uma tecnologia extraordinária que tem um potencial de produção e de agregação de valor esse produto que já é uma das tendências que eu acho João fazendo uma complementação me permita na sua ótima apresentação que a verticalização é um ponto que não temos como fugir uma região como a região Oeste para a gente pegar a presença de Davi que é uma produtora extraordinária de proteína vegetal através da soja do milho que é energia enfim nós precisamos agregar valor transformando isso em proteína animal eu não tenho dúvida que a região Oeste será um futuro celeiro da produção de carne suína de frango de ovos e etc e isso é agregação de valor isso é verticalizar a produção é fazer com que nós possamos gerar mais emprego melhorar a nossa participação mais ainda na economia do estado inclusive nos impostos que é tão cobrado e tão às vezes discutido eu converso muito com o vice-governador sobre isso porque falamos da participação no imposto no ICMS do estado que quase todo ele mais de 70% dele é aqui na região metropolitana mas eu digo que nós temos outras participações tão importantes quanto o ICMS que é essa geração do emprego a geração de renda essa movimentação transversal que o setor agropecuário faz na economia como eu falei um pouco no início e enfatizo novamente aqui de sermos um setor que interfere diretamente na geração de emprego e renda de outros setores importantes como o comércio como a indústria como serviços então é importante que a política pública entenda e enxergue isso de uma forma mais transversal de que os setores produtivos eles se comunicam eles interagem entre si um interfere diretamente no outro por isso eu entendo que a verticalização é uma tendência natural que nós temos na Bahia e não só a região oeste para ser justo e que tem perguntas aqui no nosso chat falando sobre as outras regiões do estado o pequeno produtor que é a grande maioria do nosso estado também tem essa capacidade para citar um exemplo bacana quando uma pequena cooperativa de produtores aqui do semiárido baiano lá da Copercook que aí já vem alguns fatores que também comentei no início da minha fala a importância da organização social eles estão imbuídos e juntos a uma cooperativa a um CNPJ que facilita e que valida e que oficializa a participação deles no mercado internacional eles agregaram valor ao maracujá que é um produto nativo do sertão baiano estão colocando uma geleia de maracujá no mercado da Alemanha no mercado internacional sendo remunerado em dólar e podendo usufruir dos mesmos benefícios que o grande produtor de commodities também está fazendo agora também mais recentemente fruto também dessa organização social pequenos produtores de cacau aí da região sul estão colocando níveis de cacau também no mercado internacional então tudo isso são tendências que ao mesmo tempo que eu concordo com você João quando você fala que o sentimento de cooperação da agricultura familiar precisa ser estimulado precisa ser apoiado ele também que é um obstáculo é uma tendência o sentimento da cooperação está demonstrado hoje que ele precisa estar presente no negócio está presente na organização do setor agropecuário até para que o produtor possa se beneficiar desses ganhos de ter acesso a mercados mais remuneradores ou mercados que sejam mais exigentes do ponto de vista da legalização comercial então eu entendo o cooperativismo como uma das coisas que precisam ser apoiadas estimuladas e mais do que tudo precisa ser reconhecida nas políticas públicas do Brasil como um todo e aí você fez uma comparação muito interessante nós chegamos em Santa Catarina que é um estado também que tem um poderio agrícola muito grande e as pessoas vivem e vivem muito bem numa propriedade de 10 hectares de 20 hectares e aí bom nós tivemos aí uma uma queda de internet acontece né nos eventos ao vivo do nosso mediador né Humberto Miranda daqui a pouco ele vai voltar então continuando para quando ele voltar ele continua com as considerações sobre o tema eu vou então fazer uma pergunta aqui para vocês para a gente manter o a o evento caminhando aqui tá então vamos lá nós temos uma pergunta aqui deixa eu ver aqui bom temos uma pergunta de Isabel Ribeiro para Davi como Davi avalia aí a hipótese de propriedades menores acessarem os mesmos serviços suporte técnico e tecnologias adotadas pela chimite agrícola sim Rafael na verdade a própria questão de algumas tecnologias elas eu acho que elas são desenhadas para o pequeno produtor né se você pegar por exemplo o drone o drone eu não vejo uma expansão de drone na aplicação aérea né de defensivos agrícolas na grande propriedade ela vai ser desenvolvida inicialmente ela vai crescer no Brasil nas pequenas propriedades né agora como acessar você vê né nós somos uma grande propriedade de faturamento significativo anual e nós participamos de cinco cooperativas né e eu quantas vezes eu me deparo hoje com pequenos produtores que tem resistência a a a a a a cooperar entendeu então assim a gente fica um pouco até indignado né porque é parece engraçado parece que é uma inversão de valor né o grande proprietário ele é cooperado o pequeno que precisa se cooperar ele tem uma resistência cooperativa né então o acesso a muitas tecnologias o acesso a muitos fornecedores ele vai ser através da cooperação né esse é um dos caminhos eu não sei como é que está a internet aí tá de vez em quando dá uma falinha também mas acontece é isso aí então tem uma consideração aqui de Kátia obrigado viu Davi por essa resposta eu espero ter sido respondida aí para Isabel tem uma pergunta que não é uma pergunta é uma consideração de Kátia Santos que eu vou encaminhar para João Paulo considerar como fazer uma réplica a respeito ela fala o seguinte João que a produção agrícola na Bahia não pode ser resumida apenas a Oeste que a gente tem potencial em outros ambientes vamos dizer assim outras áreas da Bahia e que podem ser mais explorados podem ser explorados que ela acha também que tem que intensificar essas discussões e soluções viáveis para essa execução quer que considere isso sobre por favor de fato quando eu falei aqui região Oeste é naturalmente a região Oeste ela se destaca porque é o grande volume de produção o grande volume de valores gerados está na região Oeste isso é fato mas é claro que a gente não pode esquecer das demais regiões mesmo a região do semiárido ela é é uma região importante que pode ser a partir de investimentos feitos a partir de técnicas específicas ela pode ser uma região que gere mais valor no setor agrícola mas é claro além da região Oeste tem o Extremo Sul a parte da celulose tem a produção de algumas frutas no Extremo Sul o próprio Sudoeste que tem a produção a pecuária no Extremo Sul também temos a pecuária o Baixo Sul também a região aqui Nordeste do Estado a parte de produções da agricultura familiar que ela é muito importante aqui na região Norte na região Nordeste do Estado então quando a gente fala acho que é ingrato mesmo a gente fala muito da região Oeste e parece que esquece das demais regiões mas não as demais regiões também tem a sua importância mas é porque hoje a região Oeste ela é basicamente quase 50% do PIB da agricultura e eu não estou falando do agronegócio mas só da agricultura aproximadamente 50% do PIB da agricultura está na região Oeste então naturalmente a gente foca os olhos na região Oeste mas é claro que não podemos esquecer das demais regiões seja pelas aptidões que ela já tem em si de produção região Cacaueira ou extremo sul seja pelas potencialidades que existem a gente tem muitas potencialidades no Estado da Bahia que elas não podem ser esquecidas a questão da região Oeste é apenas pelo volume que ela gera em comparação com as demais regiões mas isso não quer dizer que as demais regiões tenham importância na produção agrícola Exato meu caro muito bom obrigado aí Kátia pela pergunta tem uma consideração uma pergunta aqui que é de Luciano ele fez a Davi mas eu vou fazer a ambos que eu acho que tem a gente deve aproveitar aí as perspectivas tanto da iniciativa privada através das opiniões de Davi quanto também da iniciativa pública do investimento público do olhar público através da participação de João Humberto Miranda já está voltando já voltou aqui mas eu vou terminar então essa Humberto estou fazendo aqui tem uma pergunta aqui de Luciano que fez a Davi e aí eu estou fazendo para ambos responderem o que eu acho que tem pertinência e aí você também considera aí depois e já leva em seguida a pergunta é quais as tendências para os pequenos negócios do agronegócio no olhar de vocês naturalmente como podem se tornar mais competitivos nessas tendências e quais os segmentos dentro do agronegócio devem ganhar mais protagonismo a partir de agora e esse pós pandemia provavelmente pode começar então João já está aí na tela falta o áudio aí João a tendência a gente a gente visualiza a tendência de que o pequeno negócio sobretudo ele existe um espaço para ele crescer é claro que hoje a gente tem os olhos muito voltados para o grande negócio para o grande capital para as grandes produções mas também existe sim espaço para que as pequenas produções as pequenas estabelecimentos agrícolas eles se dinamizem eles tenham ganho de participação e aí eu volto a falar sobre a questão do PIB da agricultura familiar quando a gente está falando de pequeno negócio a gente basicamente vai falar de agricultura familiar hoje ele representa aproximadamente 35% da agricultura como um todo se a gente falar em termos de PIB da Bahia isso ainda aproximadamente 3% do PIB da Bahia está na agricultura familiar ou seja existe ainda um espaço muito grande para que a agricultura familiar os pequenos negócios eles se potencializem e isso aí um exemplo muito claro disso seria através das cooperativas o Davi falou sobre esse problema que existe na questão do acesso do desejo de alguns agricultores participarem de cooperativas mas é um é um vetor que eu vejo como essencial para que o pequeno ele se adeque às estruturas de mercado maior uma demanda maior e não fique restrito apenas ao pequeno mercado ele tem possibilidade de acessar grandes mercados e uma dessas possibilidades existem várias muitas é claro seria através de cooperativas isso aí é claro na sequência para tornar mais competitivo ele naturalmente ele se torna mais competitivo se ele consegue via melhor financiamento via assistência técnica mais efetiva a gente tem muitos programas de assistência técnica mas muitas vezes esses programas ficam apenas nos nomes né a programa de assistência técnica da Bahia daqui e dali mas muitas vezes fica apenas no nome não tem uma efetiva assistência técnica se houver efetivamente uma assistência técnica que visualize isso que busque eu tive uma reunião recentemente falava-se da questão da produção de leite na Bahia muito da produção de leite na Bahia ela é apenas por conta da gestação da vaca não existe uma produção voltada para a grande produção em escala então a assistência técnica vai fazer isso vai fazer porque a produção ela não depende apenas do período de gestação de lactância das vacas mas é um processo de voltar a produção em grande escala isso envolve também investimentos tanto público quanto privado e assistência então é uma relação muito grande e assim em termos de segmentos mais importantes eu não consigo ver esse ou aquele mais importante cada segmento é importante todos os segmentos são importantes cada um que está em uma atividade específica ele é importante como um todo ele pode ter menos importância dentro do aspecto do volume da estrutura mas em si ele é importante seja a produção de cebola a produção do sisal a produção da soja que é o grande destaque da Bahia todos eles são importantes então eu vejo nesse sentido que todos podem ter essa relevância então seja o pequeno seja o grande produtor e seja qualquer que seja o setor ele é importante Rafael eu diria o seguinte que uma tendência falando de um termo mais amplo da tendência que eu vejo é da profissionalização eu não estou falando de crescimento eu não estou falando que a propriedade ela tem que ser maior mas ela tem que se tornar profissional ela tem que ter uma agregação de valor entendeu então ela tem que abrir um pouco mais a cabeça né por exemplo vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui né a criação do proprietário pequeno que tem a criação de um porco ele quer vender o porco só que muito melhor que você vender aquele porco você vender o salame a morcilha as partes do porco o lombinho tudo é você fazer com brechas inclusive né que algumas novas leis surgiram 2017 pra cá da questão da agroindustrialização né com selo arte entendeu então eu me lembro de uma vez um produtor de queijo da Serra da Canastra virou pra mim e falou o seguinte eu descobri quanto é que vendia o meu queijo no aeroporto de Salvador né ele vendia o queijo dele a 15 reais parece o quilo alguma coisa assim ou a peça não me lembro agora ele falou que chegava no aeroporto de Salvador a 150 reais a 120 reais uma coisa assim quando ele descobriu isso sabe o que ele fez ele voltou pra propriedade dele disse que vendeu metade do rebanho e falou agora quem vai vender o meu queijo sou eu né eu vou fazer a minha produção eu vou produzir o meu queijo da Serra da Canastra e eu vou vender o meu queijo da Serra da Canastra trocando em miúdos ele tá trabalhando muito menos ganhando muito mais dinheiro né o que que ele fez é que ele cresceu não ele diminuiu ele diminuiu e agregou valor ele diminuiu e teve um incremento de margem na sua produção então é isso que eu falo eu acho que a tendência na verdade é pessoas que vão conseguir atender ao agro né e vão ser do agro pessoas que pensem em uma visão de negócio né do agronegócio como eu falei eu não quero saber se ele é uma se só quem trabalha lá é a família se ele é um pequeno proprietário que tem um funcionário se ele tem cinco se ele tem dez ou se ele é uma grande empresa né se ele não tiver essa mentalidade né de buscar apoio tecnológico apoio de gestão né e o Senar tá aí pra isso o Sebrae tá aí pra isso né que isso são tudo de forma gratuita né eu esqueci até de comentar mas eu faço parte do Sescop né que é do sistema de ensino das cooperativas da Bahia né e a pessoa não começar a ter uma visão em que você pode ser grande sendo pequeno através de um agrupamento cooperativista associativista entendeu a tendência é que o mercado vai te expulsar de lá né então assim é infelizmente o o o o o meio ambiente o mercado ele é voraz né você tem que correr atrás e se profissionalizar né então é primeiro é isso eu acho que a pessoa ela tem que ter uma visão de negócio ele tem que entender o que ele tá fazendo oportunidade aí vem hoje você tem desde 2017 a possibilidade do selo arte isso não é pro grande ele é pro pequeno né hoje quando você pensa em agregação de valor muitas vezes você tá pensando na pequena propriedade de agregação de valor da grande propriedade ela já existe né ela já tem uma cargil ela já tem uma bung de molã que faz aquisição grandes fiadoras mas quando você pensa na fruticultura na mandioca na produção do leite propriamente dito eu conheci uma propriedade no já era do lado do lado de São Francisco próximo de Botirama ali sítio do mato se não me falha a memória de um proprietário chamado Kim que inclusive participou eu vi aí a questão de fomento né da linha produtiva da da do projeto do SDR ele é inclusive hoje tem uma unidade de referência lá o cara tem duas hectares e meia e fatura coisa de 10 15 salários mínimos por mês com duas hectares e meia através do que agregação de valor ele mesmo hoje tá ele já tá é é é sistema de inspeção municipal na produção do queijo dele né então você vê hoje um cara com ele tinha 45 já vendeu 15 parece que a propriedade tá com 30 hectares tem duas hectares e meia de pastagem irrigada no semiárido tá nós não estamos falando de uma região que chove né ele pegou o que? manejo então ele aprendeu a manejar o pasto a manejar o gato é investiu em gado é é é de de boa produção investiu em irrigação e agregão de valor hoje o cara com 5 10 hectares ele vai viver bem né agora ele teve que fazer uma coisa crucial que não foi receber crédito que não foi receber é é somente esmola com todo respeito mas de assistencialismo aí você vira pro cara e fala assim eu não preciso é é eu falei o Kim por que você é assim e o seu vizinho não é ele falou simples porque eu penso diferente só isso ele pensa diferente e ele aplica o que ele aprende então assim muitas vezes a solução ele não tá fora ele não tá no governo ele não tá necessariamente claro que aqui quando a gente fala de SEBRAE fala de FAEB aqui de SENAR a gente tá falando de capacitação de mudar a cabeça mas a solução muitas vezes tá na cabeça do produtor e isso muitas vezes é o que precisa mudar e eu acho que é isso sim que o governo SEBRAE o nosso SENAR ele tem que realmente trabalhar o SESCOP aqui eu já vou encabeçar o SESCOP junto tem que mudar a cabeça do produtor enquanto o produtor pensa há 50 anos da mesma maneira e não está funcionando de vez em quando a solução não vai vir de fora a solução tá dentro do próprio produtor Alô Rafael bom obrigado aí eu quero pedir desculpas aí dê um pane geral aqui no nosso na nossa internet aqui eu tô aqui com meu celular tava conseguindo entrar aí então perdão aí perdi boa parte aí da discussão peço desculpa aí aos participantes e as pessoas que estão ligadas conosco queria só concluir até porque tem perguntas nesse sentido aqui de dois pontos assim de três pontos de obstáculos né que na palestra do João ele falou também muito bem questão da infraestrutura imagino se vocês já tenham feito alguma contextualização por isso mas tem duas coisas hoje que são fundamentais e que a gente ainda tem aqui na Bahia um problema muito grave primeiro na parte de infraestrutura questão de energia elétrica Davi sabe do que eu tô falando que aí na região oeste nós temos uma deficiência muito grande além da demora né da burocracia de atendimento a instalação de um novo projeto desde a extensão de uma rede a montagem de um equipamento de uma fazenda a capacidade de energia e olha que nós somos um estado exemplo do ponto de vista da geração de energia renovável nós temos grandes investimentos aí e somos o estado do nordeste do Brasil que tem o maior investimento em relação à energia renovável estamos aí produzindo já em ótima capacidade mas isso não chega para os baianos isso não chega esse benefício não está sendo transformado em facilitador dessa questão de infraestrutura tão necessária a outra coisa que vai ao encontro também do que Davi falou que eu ia colocar também como dificultador o que é a profissionalização dos pequenos produtores nós precisamos capacitar esses produtores qualificar isso é a nossa missão aqui eu falo isso com conhecimento que é a missão do Senai a missão da federação do Iagro que são as instituições que aqui trabalhamos juntos não cabe mudarmos a estrutura de produção ou a vida do produtor rural se a gente não levar para ele um profissionalismo uma qualificação educação e aí entra um outro dificultador de infraestrutura João conectividade hoje a conectividade é um bem fundamental eu fiquei fora da discussão aqui há pouco com conectividade caiu aqui a conectividade do Senai e a gente ficou alijado do processo de discussão é assim que o produtor rural que está aí no interior da Bahia se sente alijado do processo de discussão do processo de inclusão na qualificação do seu negócio na profissionalização Davi que você falou muito bem aí peguei o final das suas palavras porque através da conectividade através de um de um de um de um a gente consegue levar um curso um treinamento uma solução tecnológica para o negócio uma solução gerencial para o negócio do produtor rural então são fatores que ainda hoje no estado tão importante como a Bahia do ponto de vista da produção e da agropecuária precisa ser resolvido urgentemente isso passa por política pública e política pública depende também da nossa participação de organização social como eu falei no início das minhas palavras precisamos ter organizações sociais fortes para que a gente possa discutir espaços nas políticas desde o município que é o ente mais importante da nação é o município não é estado não é governo federal no município é onde as fazendas estão são lá que estão os produtores é lá que está a deficiência de infraestrutura de educação de qualificação de profissionalização então nós precisamos começar essa discussão e essa participação nessa construção desse Brasil melhor lá no município o estado e o governo federal é consequência do desdobramento de uma discussão ativa produtiva nos nossos municípios então queria também contextualizar isso e falar também de uma outra entrada que é muito grave no Brasil e em especial aqui na Bahia insegurança jurídica hoje a gente tem um empreendimento e não sabe se nós somos verdadeiramente donos desse empreendimento pagamos pagamos os impostos produzimos gerando emprego e às vezes não somos donos ocorre uma invasão e a gente perde tudo aquilo que foi construído durante décadas de investimento de custo eu diria até que de uma questão emocional propriedades são passadas de avô para pai para filho chega na nossa mão e acontece uma invasão seja de índio seja de centéria isso precisa acabar nós precisamos dar um corte nisso aí e aí respondo uma pergunta também que foi colocada no chat me parece que Marbella e Quadros uma pergunta muito correta de espaçagem de uma região que vem sofrendo muito que é a região de Itapetinga com essa insegurança jurídica uma região que é chamada capital do galo de corte terra firme e gado forte que tem um dos maiores rebanhos do estado da Bahia e hoje os produtores estão inseguros sem saber se podem continuar investindo na pecuária de corte uma atividade importante que hoje está acessando mercados porque tem um processo de demarcação de terra indígenas que cada dia tem uma interpretação ideológica que muda o entendimento da lei então isso é importante que a gente sabe inclusive nós entramos nesse processo já como parte Marbella respondendo um pouco também a sua pergunta a federação já entrou como parte lá no Supremo como outros sindicatos aqui alguns sindicatos da Bahia aqui também já fez isso tentando discutir de uma forma mais coletiva esse tema que envolve a todos nós então são temas assim que são urgentes que sejam resolvidos para que o agronegócio como você falou muito bem e aí nas suas tendências continue crescendo as exportações continue crescendo a participação no PIB continue gerando emprego continue gerando renda mas eu queria fazer uma pergunta aqui também me perdoe Rafael vamos extrapolar um pouco a uma hora e trinta que você estabeleceu mas eu gostaria de um comentário de João que eu acho que é uma questão que se discute muito inclusive até pelos economistas qual o melhor caminho João aumentarmos o consumo interno ou seja dar um poder aquisitivo maior a nossa população para que a gente aumentando o consumo também aumente espaço mercadológico para o setor ou a gente acessar novos mercados internacionais de que forma você consegue entender qual que teria mais peso para um futuro de um Brasil mais igual pensando não apenas em economia mas pensando no social em promoção de igualdade social queria que você comentasse isso por favor e depois Davi também só estendendo para Davi você vai ter uma visão um pouco mais técnica do aspecto numérico mas Davi terá uma visão com certeza de produtor de empresário rural é bom que ele comete também Davi por favor João é bem difícil essa pergunta na verdade é bem complicada porque se a gente olhar do ponto de vista da equidade social o desejo é que você tenha uma distribuição seja da produção seja da renda gerada de forma mais igualitária e nesse sentido a gente espera que o acesso à produção ela se dê de forma mais igual então a gente visualiza que a tendência mais ideal seria essa de que promover um acesso mais igualitário faria com que tivesse uma situação mais estável no país por outro lado a gente não pode deixar de olhar também a questão do produtor o produtor ele é como qualquer empresário seja qualquer por ramo ele visa o lucro também ele visa as oportunidades e se eu tenho uma oportunidade melhor lá fora do que aqui dentro é claro que do ponto de vista meu enquanto produtor eu vou a minha tendência é de que eu priorize o mercado externo quando a gente se deprussa sobre alguma atividade econômica a gente não olha só o lado social a gente olha lá o lado pessoal também o lado do lucro o lado da razão e aí nesse sentido é claro que você voltar-se para fora é o mais ideal então do ponto de vista se você tem um governo que ele está ali para administrar esses trade-offs na verdade do ponto de vista da economia isso é um trade-off ou eu priorizo a produção para o mercado interno para que ele seja mais acessível a toda a população ou eu priorizo o mercado externo porque isso aí vai gerar ganhos para o produtor e de certa forma esses ganhos vão se disseminar pelos seus participantes na produção então o governo aquele que está centralizado que detém essa política eu acho que ele deve ponderar não deve ser nem 8 nem 80 ele deve ponderar claro que o empresário ele vai estar visualizando o seu lucro é claro que eu enquanto ator social eu enquanto população estou querendo um melhor acesso eu quero que a carne seja mais barata há algum tempo a população reclamando da evolução do preço das carnes porque está mais cara porque está uma menor oferta interna porque está exportando muito para a China esse é um exemplo caro que você tem que ver esse trade-off manter um equilíbrio na oferta interna porque se eu levar demais o preço da carne eu praticamente eu tiro uma parcela significativa da população de ter acesso a carne mas por outro lado o empresário vai estar ganhando mais e aí uma parte desse ganho vai se redistribuir dentro da nossa economia então na verdade minha visão enquanto economista é que o governo não só o governo mas todos os atores ele deve visualizar um equilíbrio não apenas um trade-off eu escolho esse em detrimento daquilo mas eu devo tentar equilibrar manter o ganho do empresário porque ele quer ganhar porque lá fora está melhor para ele mas também olhar pelo lado da demanda interna pelo lado social pelo lado da equidade e tentar fazer esse equilíbrio eu acho que é mais nesse sentido não apenas focar em esquecer um lado e olhar só para o outro e vice-versa tem que tentar fazer um equilíbrio uma balança obrigado João fica aí Davi o que você acha eu acho que primeira coisa eu acho que o mercado ele se regula eu acho que o João ele foi muito assertivo nisso eu tenho medo de ficar mexendo com o mercado pressionando o mercado porque eu vou botar o caso da soja você não consegue consumir toda a soja que se produz dentro do mercado interno então inevitavelmente a exportação ela é uma necessidade imagina que você tranca o mercado externo claro que eu estou fazendo uma só uma hipótese aqui para evidenciar todo o nosso insumo pelo menos 80% do nosso insumo da soja hoje o grosso ele vai ser em dólar então tudo o mercado mundial hoje ele se acompanha porque nós temos melhor coisa para você viabilizar para você democratizar o acesso ao alimento é produzir muito então no momento que você viabiliza a produção que você aumenta a quantidade de produtores ou a quantidade de produtividade por produtor intensifica a produção agropecuária você vai reduzir custo na gôndola do supermercado então não tem como democratizar o alimento a forma mais fácil de você democratizar o alimento é justamente incentivar a produtividade a competência a eficiência produtiva isso democratiza os preços isso vai baratear vai aumentar a margem do produtor o produtor vai ganhar mais vai poder investir mais e o alimento vai ficar mais barato na ponta então todo mundo sai ganhando eu acho que essa é a melhor solução e a questão aí falando de mercado interno a gente vê muito a questão da agregação de valor volta a falar de agregação de valor inclusive como tendência lá em cima o pessoal falou muito de tendência de mercado e eu acabei me focando muito na parte de profissionalização existe a questão de agregação de valor a logística a logística ela é uma coisa que todo mundo tem que ter na cabeça a grande diferença da zona urbana é que você tem lá pega a grande São Paulo se você pegar uma das maiores cidades do mundo que se chama a grande São Paulo você tem o que? 300 quilômetros o oeste da Bahia eu estou falando do oeste a região que eu conheço tem 600 quilômetros e de vez em quando você está lá na ponta de São Paulo um cara de uma ponta não entrega na outra e quando você fala do oeste da Bahia que tem 600 quilômetros de extensão meu amigo o produto tem que sair de um canto e chegar no outro todo canto ali tem que ser atendido com combustível com pesca com serviço com ônibus com alimentação tudo tem que chegar lá e tudo tem que sair de lá e aí quando você vai agora para outra produção quando vai para fruta vai para sul da Bahia aí você está falando de pequenas propriedades ou até mesmo chapada ali no centro aí você está falando de que? que o alface tem que sair de lá tem que chegar em Salvador o morango tem que sair de lá tem que chegar em Salvador e como é que você faz isso de uma forma eficiente onde você consiga agregar valor no produto remunerar melhor o produtor rural é porque que eu fico falando remunerar melhor o produtor rural porque você quer inovar você tem que pagar melhor para o produtor no momento você fala a minha empresa operadora logística a minha instituição tecnológica o meu aplicativo ele vai poder pagar 10 centavos a mais no seu produto agrícola você vai ter uma preferência natural de mercado tendo essa preferência natural de mercado você passa a ser competitivo no mercado você vai ter aumentante nesse mercado do agronegócio onde você vai ter um diferencial e você vai conseguir fazer isso de uma forma mais eficiente que o produto de vez em quando vai chegar com o mesmo preço lá na ponta ou quem sabe mais barato então você vai ter um diferencial nas duas pontas então a parte logística quando a gente muitas das soluções quando o pessoal fala de e-commerce rural todo mundo pensa num aplicativo e esquece da logística esquece que não basta você aplicar lá comprar que você não tem um motoboy que vai lá buscar o alface propriedade por propriedade ou pelo menos ninguém conseguiu bolar uma solução inteligente que você consiga fazer o escoamento logístico dessa pequena propriedade e fazer isso chegar na gôndola ou até mesmo diretamente na mesa do consumir dentro das grandes cidades de uma forma inteligente barata então assim a tendência da logística isso aí pregar valor do produto seja para exportação mas principalmente para o mercado interno então a agregação de valor e a operação logística isso tudo abarcado ou matriciado com tecnologia seja web aplicativos inteligência artificial inteligência logística georreferenciada gente isso aí existe uma oportunidade nisso aí e aí eu estou falando de vender soja in natura até o beneficiamento do chocolate que já é uma tradição no sul da Bahia ou da banana através de doces artesanais ou produtos farmacêuticos ou desperdício só para você ter noção só a nossa propriedade joga uma tonelada de banana fora todo dia porque é banana de descarte ao mesmo tempo parece muito mas é pouco porque uma indústria roda com 10 toneladas então o que eu jogo fora não dá para montar uma indústria grande eu não consigo abrir uma indústria de banana e ao mesmo tempo é banana suficiente para uma cooperativa de produção artesanal de doces eu só preciso de 20 pessoas para que monte a cooperativa e comece a consumir esse desperdício desperdício não porque a gente acaba fazendo compostagem mas poderia ser um negócio novo então assim temos que ser criativos gente a gente tem que gatilho mental acho que a Ivânia falou aqui inclusive botei os contatos aqui que a Ivânia me pediu aqui no chat os contatos estão aqui Instagram e telefone vamos mudar esse gatilho mental aí do pessoal que eu tenho certeza que o pessoal vai inovar e vai buscar mais soluções obrigado eu comentava aqui com os amigos que estão aqui no apoio dizendo que a gente tem tema aí para ficar aqui Rafael mais uma hora viu porque a gente vai lembrando tinha uma coisa que eu queria comentar aqui a questão como uma tendência e uma oportunidade a questão da mineração que nós temos aqui no Brasil é no nosso subsolo uma série de micro e macro elementos que são fundamentais para os insumos agropecuários que hoje está caríssimo e que vem quase tudo importado da China e de outros países enfim tem muita coisa eu vou sugerir o Sebrae que depois marque outro para a gente continuar aí né João e Davi aí discutindo que tem muito mais coisa para a gente falar aí mas de minha parte agradecer aí a João a Davi excelente colocações de vocês aí muito muito boa participação de vocês parabenizar mais uma vez o Sebrae aí muito bacana aí essa iniciativa do Sebrae e eu fico também orgulhoso de ter me escolhido aqui para participar de uma discussão que a gente aprende muito aqui com as pessoas que estão aqui inclusive com os nossos participantes aí que fizeram também muitas perguntas aí interessantes queria aproveitar aí agradecendo a oportunidade aí só para saudar aí que estou vendo aí a presença de dona Carminha Nício que é lá da região oeste nossa vice-presidente aqui da federação em nome dela saudar todas as mulheres aí que estão participando aí dessa discussão aí que opinaram que questionaram e devolver a palavra para você Rafael parabenizando mais uma vez toda a equipe do Sebrae aí por essa iniciativa um grande abraço aí a todos Pois então muito obrigado a vocês nós tivemos aí então com a presença as considerações sobre as discussões sobre os desafios as oportunidades e o futuro do agronegócio na Bahia com nossos convidados com João Paulo Caetano que é coordenador de contas regionais e finanças públicas da superintendência de estudos econômicos e sociais da Bahia João Paulo Caetano muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez é bem boa volta espero que você volte no próximo evento se você quiser vou abrir aqui para você fazer umas considerações finais aí e muito obrigado mais uma vez eu que agradeço pela oportunidade na verdade mais do que fazer uma apresentação eu aprendi muita coisa aqui com o Davi com o Humberto e todos que contribuíram de alguma forma mais do que qualquer apresentação que eu tenho exposto foi um aprendizado para mim e é claro que eu me disponibilizo a outras discussões a gente está sempre trabalhando recentemente eu estou lá numa discussão com a Bárbara da FAEB um peço deve saber quem é para fazer alguns estudos de produtos da agropecuária alguns estudos específicos então eu claro que me disponho aqui quando for possível alguma outra oportunidade estar contribuindo de alguma forma para esses eventos e para o conhecimento Ok meu caro muito obrigado mais uma vez e nós estivemos também com o Davi Schmidt que é sócio diretor administrativo do grupo Schmidt Agrícola Davi então muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui muito obrigado e espero que você volte também numa próxima Rafael eu fico à disposição de participar agradeço o convite do Sebrae pessoal do Senar que sempre é parceiro nosso aqui nos nossos nossos projetos aqui eu vou acho que eu vou produzir em outra região porque a gente fica falando do Oeste mas o povo fica falando do Oeste mas não é que eu produzo no Oeste começar a produzir lá no Norte da Bahia viu Humberto vou arranjar um que é do Ardo lá porque agora eu vou falar Oeste e o Norte da Bahia é bastante da certa gente Bahia toda é por onde a gente passa assim a gente vê oportunidade atrás de oportunidade em todas as cadeias produtivas ovunicultura fruticultura soja de cultura grãos fibra pecuária entendeu é que muitas vezes realmente como eu falo que a gente tem que mudar a forma de pensar você vê para o pessoal do Sul da Bahia você vê hoje um desenvolvimento vindo do Espírito Santo quando deu a seca lá começou a subir revolucionando a produção no extremo Sul entendeu e de vez em quando é a forma de pensar de vez em quando é muito agarrada a cultura que eu acho que a gente tem que dar uma chacoalhada aproveitar essas crises para se dar uma chacoalhada e tentar buscar novas maneiras de pensar e com certeza o Sebrae o Senar e o Sescopio também vou botar aqui como eu falei à disposição são entidades que vão encabeçar essa mudança são pilares fundamentais dessa mudança de visão e facilitadores desse novo futuro beleza Rafael agradeço mais uma vez o convite estou à disposição podem entrar em contato pelo WhatsApp pelo telefone ou Instagram que a gente deixou aí ok obrigado mais uma vez Davi muito obrigado mesmo então conferimos também e agradecemos aqui a presença de Humberto Miranda que é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia é presidente do Conselho de Administração do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Bahia e também é vice-presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Bahia Humberto Miranda que também nos honrou aqui com com mediando o painel muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui obrigado Rafael agradecer aí como disse agradecer aí a participação de Davi de João Paulo as pessoas participaram junto conosco e sem me alugar parabenizar mais uma vez o Sebrae pela iniciativa grande abraço aí uma boa noite a todos então esses agradecimentos que eu dei aos nossos convidados e também a você que participou conosco aqui que fez as perguntas que nos brindou com a presença neste evento e que está nos vendo também porventura aqui no YouTube os agradecimentos vão em nome da Fé Comércio da FAEB da FIEB da FCDL e da FACEB muito obrigado então mais uma vez ainda temos agenda para o dia 13 do 7 para o dia 15 do 7 falando sobre economia criativa e turismo e startups caso você ainda não tenha se inscrito inscreva-se aqui no nosso link no nosso formulário acessando o link bit.ly com y barra encontros empresariais 2021 com iniciais maiúsculas então inscreva-se aqui e caso e siga o Sebrae Bahia nas redes sociais eu vou finalizar então agradecendo mais uma vez e deixando vocês logo mais com as oficinas então muito obrigado e até a próxima gente obrigado hein